Eu vim ser boca de Deus pra tua vida hoje nessa noite Ah, grande é Deus na terra O que Deus vai fazer é coisa grande O reboliço vai ser grande Mas Deus vai te dar vitória nesse vale Elebou, gadara, sumi, nihaia, séria Deus hoje tá se levantando desse recinto aí pra te dar vitória Te prepara pra Deus quebrar o arco dos fortes e te dar vitória Eu quero dizer uma coisa pra uma mulher hoje aqui que Deus brandou no meu coração Do jeito que tá não vai ficar, filha, porque eu contemplo a injustiça Deus contempla a luta, Deus contempla o choro Ei, tu tem passado momentos difíceis, não é verdade? Mas papai me trouxe hoje aqui pra dizer pra você Te prepara, te prepara Te prepara, se diz o Senhor hoje pra tua vida Ei Não abaixa a tua cabeça Talvez você não tá entendendo essa luta Mas papai tá dizendo Eu estou no controle desse barco Deus manda dizer assim pra ti hoje nessa noite Eu sei do teu coração Eu contemplo a tua obra Contemplo a tua luta E eu sou Deus de justiça na terra Eu sou Deus que te visito hoje nessa noite Pra te dizer assim, filha, eu bato o martelo hoje Rebaçando na tua mão, ó Rá, pá, 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 pá Eu bato o martelo da justiça ao teu favor hoje nessa noite Alguém tem tentado te destruir Alguém tem tentado acabar com a tua história Acabar com o teu nome Jogar o teu nome na lama Mas papai se levantou hoje do trono Pra dizer pra você Tá acabando essa festa de satanás Contra a tua vida Eu vou mostrar que eu sou Deus E eu sou terrível na terra Eu vejo Deus exaltando alguém aqui em 20 dias Você ainda não entendeu Em 20 dias Deus vai levantar do trono E mostra que ele é Deus na tua vida Conta tão somente 20 dias É a guinada que Deus vai fazer na tua vida Deus tá dizendo pra alguém hoje nessa noite Que eu estou vendo Eu não tô gostando E eu vou me levantar Eu não ia nem entrar nessa life hoje Mas Deus tá me inquietando A tal forma e dizendo assim É hoje, meu filho Que o arco do forte vai ser quebrado Que essa bruxaria vai ser quebrada Eu tenho visto a luta da minha filha E eu contemplo E Deus acabou de mandar o anjo pra tua casa E agora O diabo pensa que vai matar os teus sonhos O diabo pensa que vai matar aquilo que tu construiu Perante ao Senhor O caráter Deus tá dizendo assim pra alguém hoje aqui Não pare Não desista Porque tu tem perdido a fé, mulher Mas tu não perdeu a esperança Tu tem perdido a esperança Há pouco tempo Porque tu tá dizendo que essa luta aí Deus não tá te enxergando Tu tá dizendo que Deus não tá te olhando Tu tá dizendo que Deus não tá te contemplando Ele tá em silêncio Mas ele tá operando no silêncio Deus manda dizer pra uma mulher hoje Eu estou cortando o laço da morte, viu? Te prepara, Fernanda Porque Deus Ele tá cortando o laço da morte Perante a ti hoje nessa noite Deus tá vendo Deus não dorme Deus é contigo, mulher E ele manda te falar como recado e confirmação Tu teve sonhos por esses dias E Deus tem te mostrado grandes coisas Tu tem sonhado Um sonho A qual Deus tem te mostrado oculto Mas papai tá dizendo aí Ainda tá pouco Porque o que Deus vai fazer na vida de alguém hoje aqui Vai ser coisa pra mudar a história Vai ser coisa pra mudar a história Sabe por quê? Porque alguém tem tentado te afundar Eu vou falar Alguém tem tentado te afundar Alguém tem tentado brincar contigo Alguém tem tentado manipular tua cabeça Pra te ver no fundo do poço Mas papai hoje tá dizendo Eu tiro da frente Sai pedra de tropeço Deus tá dizendo pra uma mulher hoje aqui Eu vou te exaltar Mas toma posição Não deixa Não deixa Alguém tirar aquilo que tu tem Deus me conta Ah Jesus Meu Deus Meu Deus Eu vejo aqui o espírito da loucura Eu vejo que o diabo quer colocar uma loucura Na vida de uma mulher Eu vou falar o nome Alguém tem tentado de tudo Te deixar sem saída Alguém tem feito de tudo Pra tentar tirar tua paz Pra deixar você igual uma louca Alguém já disse isso Vou deixar igual uma louca Ela vai ficar correndo sozinha no meio da rua Ei Alguém quer deixar a mulher desesperada Mas Deus me trouxe hoje aqui pra dizer Que Satanás perdeu essa guerra Porque Deus chegou e foi primeiro Ela é balaçuda E anda lá vai Deus tá dizendo hoje aqui Que todo esse mal Jogado Contra a tua vida Tá sendo quebrada É hoje assim Tá sendo quebrado 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 Eu vou falar Deus tá desamarrando a bruxaria feita Na vida de um homem aqui Deus tá dizendo assim Eu vou soprar o vento O laço tá amarrado Mas Deus manda passar a espada Por causa da tua oração Do teu choro Deus tá dizendo Que não vai deixar tomar elaine Aquilo que é teu Eu vejo uma mulher hoje aqui Que Deus me mostra Que teve um sonho E esse sonho Que você acordou Numa certa madrugada Você acordou assustada Mas sabe por que Esse sonho Que você não entendeu É Deus te mostrando O oculto É Deus te mostrando O profundo É Deus te mostrando algo Que quer te mostrar E ainda Deus vai te mostrar Em 20 dias Tem muita coisa Pra acontecer em 20 dias Deus tá dizendo pra você Sabe o que Deus manda dizer Pra alguém aqui hoje Que não vai deixar você enganada Que não vai deixar você enganado Alguém tá pensando Que você é besta Alguém tá pensando Que você é otária Que você é otário Que você não é ninguém Que você não é nada Mas esquece Que o dono da sabedoria É Deus hoje nessa noite Na tua vida E ele manda te dizer Que tem coisa grande Pra fazer daqui pra frente Deus vai começar A fazer uma limpeza Deus vai começar A fazer uma limpeza Nesse negócio aí Ninguém vai entender Mas vai ser preciso Muita gente sair Muita gente vai começar A sair desse lugar Não vai ficar invejoso Meu amor Não vai ficar cacareco Não vai ficar filisteu Não vai ficar Ei Vão ter que liberar Aquilo que é teu Nessa noite Vão ter que liberar Aquilo que é teu Nessa noite Recebe aí Eu vejo uma mulher aqui Sendo enganada Sendo traída Sendo julgada E apedrejada Sabe o que Deus manda dizer Pra você Que a tua justiça Será abrandada Na terra A tua justiça Filha Assim diz o Senhor Vai chegar Abrandado Na terra Eu vejo uma pessoa Aqui que tá sendo Perseguida Por uma mulher E papai manda dizer Pra você Não vai ficar Do jeito que tá Porque eu ainda sou O Deus que tem Você como dono Eu sou o Deus Que tem você Como dono Você não tá só Você tem dono Você tem dono Deus tá dizendo Pra você Você tem um dono Eu cuido Eu zelo de você Te preparo Pra as pedras De tropeço Sai da tua frente Tá preparado Pra o que Deus Vai fazer você chegar Olha o diabo Tá assim Jogando Jogando Te testando Tá fazendo de tudo Pra tirar tua paz Tá fazendo de tudo Vamos tentar Vamos ver Se ela consegue Se ele consegue Permandecer firme E Deus manda dizer Pra você Usa o teu silêncio Como resposta Usa o teu silêncio Pra Deus agir Alabaraçúria Porque Deus Tá trabalhando assim Arabá Deus tá desenrolando O rolo O nó Tá sendo desfeito A bruxaria Neste lugar Mulher Alguém tem tentado Acabar Com teu caráter Mas não adianta Sabe por quê? Porque Deus já colocou A essência dentro Do teu coração Quem te conhece É Deus Deus Ele te conhece Como ninguém Tá preocupada Com o quê? Arabá Camandai Deus assim me revela Na vida Essa irmã Chamada Sidney É forte Eu vejo uma fúria Contra a tua vida Quando eu vejo Tua foto aqui E o teu comentário Dizendo Boa noite Assim Deus me revela Toma cuidado Com aquela que bateu No teu ombro E diz que é tua amiga Cuidado Deus me revela Assim a traição De uma cobra Deus ele me mostra Assim como uma cobra Que se enrola E assim pra tu saber Que Deus tá falando contigo Essa mulher é morena Ela tem inveja Da tua vida E eu vejo Como uma cobra Que se enrola Eu vejo ela Querendo enrolar A tua vida E papai Tá dizendo Hoje eu tô cortando A cobra No meio Mas Deus não vai permitir O veneno te contaminar Meu Deus Que negócio é esse Deus tá dizendo Pra alguém aqui Você não vai morrer Na guerra Você não vai morrer Nessa batalha O diabo tem dito Que você não pode Mas você tem um Deus Alguém tem tentado Te tirar dessa casa Mulher Mas Deus não deixa Alguém tem tentado Te tirar do sério Mas Deus não deixa Alguém tem tentado Fazer de tudo Pra tu sair desse lugar Mas Deus não deixa Deus não deixa Deus não deixa Rabaxu Deus não deixa Já tentaram de tudo Pra acabar com esse casamento Deus não deixa Já tentaram de tudo Pra destruir esse casamento Essa família Mas Deus não deixa Sabe por quê? Porque Deus não dorme Irmão Deus tá te vendo Filha Labara Súria Sabe o que eu vejo aqui Que Deus me mostra Hoje nessa noite Eu vejo alguém Sendo promovido aqui Meu Deus Que negócio é esse Te prepara Pra assinar o papel Porque Deus não vai Te deixar muito tempo Nesse lugar não Deus não te chamou Pra ficar prostrado Diante dessa dificuldade Dessa porta fechada Dessa porta pequena Labara Súria Prepara pra assinar o papel Porque papai vai abrir Uma porta grande No meio desse negócio aí E tu ainda vai dizer Que Deus é Deus Que não dorme Ele fica 24 horas Olhando O que tu tem passado Ultimamente na tua vida Rabaxai Ribicamando Rabapapapapa Meu Deus Eu não sei porque Deus me mostra Aqui uma bruxaria feita Mas eu vejo roupa Eu vou falar irmão Não vou calar minha boca não É hoje que o diabo Vai sair da frente Eu vejo a roupa De alguém aqui, Araba Shai Eu vejo uma roupa amarela Eu vejo a roupa E alguém fez Mas papai tá dizendo Eu vou cortar o laço no meio O nó tá feito Mas eu desfaço, desfaço, desfaço Desfaço, desfaço Porque eu sou Deus da terra Deus tá desfazendo hoje O laço do diabo, meu Deus Você tá pensando que Deus tá deixando você Nessa situação à toa? Ei, Deus tá permitindo Essa situação acontecer na tua vida Porque Ele sabe Ele sabe que quem vai resolver vai ser Ele Aguenta aí 20 dias Pra tu ver que Deus é Deus de resposta Ainda nessa noite na tua vida Tu não vai precisar sair Nem se justificar, nem falar Nem dizer nada, porque quem vai fazer É Deus na tua vida Quem vai fazer é Deus na terra Purinho E você vai dizer assim Ainda bem que eu não precisei tocar a mão Ainda bem que eu não precisei agir Ainda bem que eu não precisei falar nada Quem falou foi Deus Quem fez foi Deus Quem foi fazer justiça foi Deus Prepara a justiça A justiça de Deus na terra Tá chegando aí E não, eu vou falar E não se surpreenda se tiver morte Porque Deus vai descer a sepultura Alguém Pra tentar te deixar em paz Essa perseguição aí Vai ter que dar um fim E ainda tem mais Meu Deus, que negócio é esse? E ainda eu vejo tu Indo no caixão Ainda indo no enterro Mas tu vai contemplar que o teu inimigo Que tem tentado acabar com esse casamento Que tem tentado acabar com a tua história Que tem tentado acabar com essa tua vida Vai ter que, tu vai ter que ver Que Deus é Deus que fulmina Deus é o Deus que toca Deus é o Deus que não deixa Aquilo que é dele Tocado em vão, não Rebeca Mandara Sude Remanai Eu vejo uma mulher Que passando dificuldade Na vida amorosa Eu vejo tu sendo machucada Eu vejo tu sendo enganada Eu vejo tu sendo pisada Eu vejo esquecimento Mas papai tá dizendo assim Filha Não te preocupa Assim digo eu Eu sou Deus que te justifico E entro nesse negócio aí Eu tenho contemplado Quando tu tem chorado A semana passada Lembra? Ele Bacan Darabaxai Não vai precisar sair da casa Não vai precisar sair da casa Labaraçúria Deus tá dizendo pra você Hoje é que o diabo Quem vai sair de dentro Desse negócio aí Vai ter que sair desse casamento Vai ter que sair da tua casa Vai ter que sair desse bairro Vai ter que sair dessa rua O fofoqueiro vai ter que se mudar Ou dessa sepultura Ou se converte Mas vai ter que deixar você em paz Porque Deus tá dizendo pra você Não vai precisar você sair do lugar Rebacanda Rabaxúde Releba Meu Deus do céu, que negócio é esse? Eu vejo uma mulher aqui que está para receber algo na justiça Vai compartilhando se Deus está falando contigo aí Não fica olhando para a minha cara não E papai está dizendo hoje para você Eu hoje estou visitando a justiça Ao teu favor, te prepara para o negócio funcionar Tu colocou foi meu nome nesse negócio Não foi nome de qualquer um não Tudo tem dado errado, sabe por quê? Porque é Deus que quando chega É Ele quem resolve, é Ele quem opera É Ele quem faz, é Ele quem age E papai está dizendo para você Deu errado até hoje Porque o negócio a partir de hoje vai andar E quem tentar te atrapalhar vai ter que prestar conta com Deus Eu vejo uma pessoa aqui sendo muito falada E não é falada de coisa boa, não, é muito mal falada mesmo Alguém não está gostando da tua cara Eu vejo a fúria do diabo como branda um leão O diabo não está satisfeito com a tua vida, filha E ele branda como um leão Com raiva da tua cara Não te suporta e ainda fala contigo porque é o jeito Mas papai está dizendo assim Eu te amo, eu cuido, eu zelo Vão ter que suportar a tua cara porque eu suportei primeiro Porque eu amei primeiro Alabaraçuda, ela é minha aldeia Eu quero dizer uma coisa para essa irmã chamada Pa... Pa... Terícia Acho que é Patrícia o nome aí Meu Deus, esse negócio é esse Eu vejo Deus colocando algo na tua mão, filha E algo tem atrapalhado de tu conquistar algo Mas Deus está mandando te dizer Não te preocupa assim, cuido eu da tua vida Cuido eu da tua vida profissional e da tua casa Alguém tem tentado pintar de galo aí dentro Tem tentado te afrontar para tirar você da posição E Deus manda te dizer Eu não te chamei para baixar a cabeça, nem se prostrar Arrabá, chúria Eu te chamei para ficar igual uma coluna no meio dessa família E o diabo tem tentado acabar com a tua vida Porque não te suporta pela tua posição que tu tem com Deus E grandes coisas Deus ainda tem para fazer Nesse lugar, através de ti Rabá, chúria Dequém, minha da raia Souria Rabá, camandara Sai Deus está livrando alguém aqui, viu Deus está livrando alguém de morte aqui Deus está dizendo assim Eu sou o Deus que cuido hoje dessa noite Rabá, chúria Alguém tem dito para você Palavras Jogou Ela é basúria Para tentar acabar com a tua vida Mas Deus manda dizer que não tem a oração do capeta Não tem palavras ao contrário Que consiga derrubar aquilo que Deus tem com a tua vida Sabe o que Deus manda dizer para uma mulher hoje aqui Chamada Carmina Que ela está aí com o marido dela Com o namorado, não sei quem é Escuta só Não dê ouvido para quem está falando desse relacionamento Deus, ele me revela que pessoas têm se colocado No meio desse relacionamento que você se encontra Sabe para quê? Não é porque quer ver você feliz, não É porque quer ver você infeliz sozinho Achando que você não tem condição De sustentar esse conceito dessa família Ele é bom Não aceite críticas construtivas Sob esse relacionamento Se não construiu nada nele É porque alguém tem tentado Separar por pura inveja Porque não aguenta ver Essa felicidade estampada na tua cara Eu vejo uma mulher aqui Que está faltando coisa dentro da casa dela Deus assim me revela nesse momento Está faltando Mas papai, manda te dizer Aguenta até o final desse mês Porque eu ainda vou te surpreender na terra Não vou deixar faltar em nada Ei, tu vai ter que vai sobrar Até para quem falou que tu estava na prova Alguém falou Eita, olha como é que ela está Olha o que ela está passando Olha isso Mas aguenta só um pouquinho mais É o que Deus manda dizer Porque o rebolito que Deus vai fazer Vai ser grande E vai ser para calar a boca De muita gente Deus me mostra hoje aqui Alguém viajando Prepara Prepara a mala Porque tu vai sair desse lugar aí Chegou o tempo de Deus te levantar Para lugares maiores Meu Deus, que negócio é esse? Chegou o tempo de Deus te levantar Para lugares maiores Deus não te chamou Para tu se colocar nesse lugar O diabo quer acabar Aquilo que é teu Mas ele não vai conseguir Aquilo que é teu O diabo não toma nessa noite Aquilo que é teu O diabo vai sair retirada Esse relacionamento aí É de Deus Aquilo que Deus colocou na tua mão É de Deus, mulher É de Deus, homem na terra O diabo tem feito fofoca Tem colocado coisa Tem colocado seta Tem colocado bruxaria do inferno Para tentar separar Aquilo que é teu Mas eu vou falar Eu estou doido hoje Jesus Vai falando comigo Papai Ela é barassura Vai compartilhando Essa live nos grupos Aí não olha só Para minha cara não Porque eu vou entregar Tudo hoje aqui Deus está dizendo aqui Que no meio desse relacionamento complicado Ainda vai sair casamento Labarassura E no meio dessa fofoca Dessa mentira Dessa tua calunha Vai sair casamento Vai ter festa Vai ter bolo Vai ter banquete E ainda vai ter viagem Labarassura Deus manda dizer Para uma mulher hoje aqui Fecha tua boca A partir de hoje Porque quem entra agora Na frente sou eu Até hoje Tu foi humilhada Pisada Cobrada Mas foi até hoje Papai manda te dizer E eu quero entregar hoje aqui Um recado de Deus Para uma mulher hoje aqui Ela já está aqui orando Ela já está aqui chorando E eu quero dizer uma coisa Para essa irmã aí Chamada Marley Eu vejo Deus Se levantando financeiramente Filha Conta tão somente Quinze dias Assim diz o Senhor Porque um vento Ao contrário Veio para te derrubar E eu vejo tu triste De cabeça baixa E calada Escutando muita piada Tu tem aguentado Piada calada Mas Eu lá Eu nem te conheço Mas Meu Deus do céu Que negócio é esse Eu vejo tu aguentando Piada calada Filha E sabe o que Deus Manda te dizer Hoje nessa noite Como resposta Eu vi Não gostei E ainda vou te levantar Para eu mostrar Que eu sou contigo Não com aqueles Que estão jogando Piada contigo Meu Deus Que negócio é esse Deus está dizendo Para uma mulher Hoje aqui A paz vai reinar Na tua casa Mas vai ter gente Que vai sair Dentro dela Existe a pedra De tropeço Dentro da casa E Deus está dizendo Eu vou tirar E vou soprar Para longe Vai compartilhando Essa life aí Vai compartilhando Deus está dizendo Para alguém Hoje aqui Não te preocupa Dessa noite Cuido eu Da tua vida Eu vejo Um laço De morte Contra a vida De alguém aqui E Deus está dizendo Como Davi Eu te protejo Na terra Eu vejo uma mulher Que é muito invejada Eu vejo uma mulher Que ninguém suporta O jeito dela A autoridade dela O jeito dela A autoridade dela O posicionamento dela Mas papai Está dizendo Para você Hoje aqui Deus não te chamou Para ser cauda Não Tu tem que Ser firme mesmo Você não é cauda Você é cabeça É por isso que tem gente Que não te suporta E te prepara Para quando Deus Te levantar Para nível grande Meu Deus O negócio vai ser estreito Vai ficar pequeno Para Satanás Te aguentar Vai ficar pequeno Para Satanás Suportar O que Deus vai fazer Na tua vida Presta atenção aqui Deus ele me mostra Uma mulher aqui Que ela se mudou Deus me mostra Uma pessoa aqui Que está em outro local Por permissão de Deus Porque você está se perguntando Meu Deus O que é que eu estou fazendo aqui O que é que eu estou fazendo Nesse lugar O que é que eu estou fazendo Nessa terra O que é que eu estou fazendo Nessa casa Você se colocou Numa posição Que você mesmo Fica se julgando Deus como é que eu vim Parar nessa mesma fase Nesse mesmo posicionamento De humilhação Deus disse assim Para ti Hoje nessa noite Eu te coloquei Nesse lugar Porque eu vou te elevar nível Eu te coloquei Nesse lugar Porque tu vai aprender Muita coisa A qual tu nunca mais Vai ter que passar E se tu passar Aprendeu Acabou-se E tu nunca mais passará Elevar a suda Elebi Eu te elevar Eu vejo aqui Que Deus me revela Sabe o que é Uma mulher chorando Dentro de um quarto Sozinha Quem disse que você está só Quem disse que Deus Não tem contemplado As tuas lágrimas aí Quem disse filha Que Deus não tem contemplado O que tu tem passado Talvez tu fica dizendo Meu Deus O que eu estou passando Não é normal Deus O que eu estou passando Não é normal Não é mesmo não Mas sabe por que Deus me trouxe hoje aqui Para dizer para você Que tudo isso É passageiro na tua vida Tu está evoluindo No meio dessa luta Tu está evoluindo No meio dessa batalha Meu Deus Que negócio é esse Eu vejo o nome aqui De Ivonete Deus me mostra aqui O nome de uma Ivonete Eu vejo uma macumba Feita com o nome Dessa mulher Deus está desfazendo Hoje o nome De uma Maria Que está aqui Deus está visitando E quebrando hoje Esse embaraço Deus está desfazendo Hoje o que o diabo Tem arquitetado Alguém tem pensado Que só porque você sumiu Você morreu Alguém olha para você E diz assim Ela sumiu Deve ter morrido Alguém olha para esse casamento Aí não teve mais notícia Não teve mais notícia E diz assim Ela se separou Alguém olha para você E diz assim A vida dela já era Mas sabe por que Deus Me trouxe hoje aqui? Para dizer para você Que Deus começa Um novo recomeço Hoje na tua vida Que não é o melhor O princípio das coisas Mas o final delas Talvez você entrou Hoje nessa life Aí triste Para baixo Quebrada por dentro Passou hoje O dia de estresse Hoje passou O dia de choro De decepção De tristeza E tem dito Deus O que é que eu estou passando Hoje Porque tudo tem dado Errado na minha vida Mas Deus Hoje me trouxe aqui Para te dizer Que Ele está fazendo Algo diferente Ao teu mover hoje Deus está no barco Da tua vida Deus está no barco Da tua história Alguém tem te esquecido Mas Deus tem lembrado De você E Deus me trouxe Hoje aqui Para te falar Eu tenho me lembrado De você Filha Deixa quem quiser Te esquecer O importante é que Deus Tenha lembrado Da tua vida Vai compartilhando Essa life aí Porque está forte O negócio aqui Se você está sentindo Deus falando contigo Compartilha Tem mais de dois mil Pessoas me assistindo aqui Deus está dizendo Para alguém aqui Enxuga as lágrimas Porque A partir de hoje Tu só pegará Nesse lenço Vai ser para chorar Para sorrir Porque alguém Tem se acostumado Ver a tua derrota Alguém tem se acostumado Sabe com o que? Vem você Vem você Chorando Vem você Desistindo Tão fácil Por pouca coisa Deus está dizendo Para alguém Hoje aqui Não briga Por pouca coisa Não O que Deus tem Preparado Para tua vida É coisa grande Talvez você Está brigando Por pouca coisa Coisa pequena Mínima Mas o que Deus Tem preparado É coisa maior Para tua vida É coisa grande Para tua história Deus está dizendo Para você Eu tenho preparado O melhor Da terra Compartilha essa live Todos os grupos Vai compartilhando Aqui embaixo Aperta e compartilha Preste atenção Tem momento da nossa vida Que a gente quer morrer Tem momento da nossa vida Que a gente Se sente na obrigação De tirar Nossa própria vida Porque ninguém Porque ninguém está vendo E ninguém reconhece O valor Ninguém pode reconhecer O teu valor Mas quem te conhece É Deus O teu valor É alto Não é à toa Que você entrou Nessa life aqui Não Sabe por quê? Porque você Nessa simplicidade Deus Ele te contempla Talvez você Está dizendo Aí pastor Eu tenho passado Por peca Eu tenho passado Por angústia Decepção Por choro Deixa eu te falar Uma coisa Eu também Tenho passado Por isso E eu tenho Aprendido Com as coisas Está vendo Eu aqui Hoje eu fui Para o hospital Daqui de Fortaleza Todo mundo Sabe que eu faço Tratamento de HIV Né? E não me aceitaram No hospital A médica Olhou para a minha cara E disse assim Eu não posso Deixar você fazer O seu tratamento Aqui em Fortaleza E eu perguntei Para ela Por quê? Porque ela disse Que o hospital Estava lotado E não tinha Vaga para mim Todo mundo sabe Que eu Eu não ia falar Sobre isso não Mas aconteceu Comigo hoje E eu vou falar Para você Fui para o hospital Defectologista Daqui de Fortaleza Todo mundo sabe Que eu sou soropositivo E a médica Não me aceitou No hospital E hoje Eu comecei a chorar Comecei a dizer Deus O que é que eu vou fazer Sem medicamento Aí eu falava Com Deus Olhando para o céu Dentro do ônibus Chorando E Deus falava Comigo Meu filho Sou eu Que estou Na situação Desse negócio Sou eu Que estou Nessa situação Porque eu crio Eu faço Da forma Que eu quero Na tua vida Deus está dizendo Para alguém Hoje aqui Não é para você Entender Apenas obedeça E ali eu saí Triste Para baixo Chorando Dizendo Meu Deus Que negócio é esse Que eu nunca tinha visto Na minha vida Eu fui rejeitado No hospital Mas Deus falou Para mim Meu filho Eu vou te honrar Mas é do meu jeito Não é do jeito Que tu quer não Tem coisas Que Deus cria Um caminho Que é dele Mas a gente Quer para um caminho Que é nosso Sabe por que Deus Está dizendo isso Para alguém Hoje aqui Eu estou criando É um caminho Diferente Para a tua vida Tu não está Entendendo É hoje Mas amanhã Tu entenderá Esse negócio O que Deus Quer para ti É coisa boa Não é coisa Que vem te prejudicar Futuramente Não Entenda uma coisa O melhor Vem de Deus O melhor Vem de Deus E Deus Está preparando O melhor Para a tua vida Eu poderia Estar muito bem Aqui Chorando Porque eu não Fui recebido No hospital Daqui de Fortaleza Mas Deus Disse assim Meu filho Porque eu sou Deus que cura O negócio E ainda Confundo O adversário Eu vou deixar Sem entender Todos Que te humilharam Sabe o que Deus Está dizendo Para alguém Hoje aqui Eu vou confundir Os teus Adversários Aleberda Ai Eu vou Confundir Teu Adversário Eu já tenho Uma palavra De Deus Aqui Eu quero Que você Compartilhe Essa live Presta atenção Está difícil Para você Está Tem coisas Que você Aguenta calado E não conta Para ninguém Estou mentindo Mas Deus Está vendo O que você Tem aguentado Aí Deus Sabe O quanto Você tem Aguentado Até você Chegou no limite Arrumou as malas Arrumou as coisas E pensou Embora Vai embora Nada Quem tem que sair Daí É o capeta Do inferno É confirmação De Deus Para a tua vida Você não vai Largar em nada Você vai ficar Vai lutar Pelaquilo Que é teu Você vai Lutar Pelaquilo Que é teu Até o final Deus está Dizendo Para alguém Hoje Aqui Te prepara Eu vejo Deus exaltando Alguém Na terra Aqui Te prepara Te prepara Meu Deus Que negócio É esse Eu não sei Por que Eu vejo Um pano Vermelho E Deus Me mostra Assim Meu filho Eu estou Queimando Eu estou Queimando O feitiço Está grande Mas eu estou Queimando Hoje Nessa tarde Alguém Alguém Não te suporta Nessa casa Viu Camina Carmina Alguém Alguém Meu Deus Meu Deus Deus está Dizendo Para alguém Hoje Que a vida Financeira Vai crescer Brandadamente Nem você Que tu tem Passado A única coisa Que Deus Prede Para te dizer Sabe Que é Mantenha Calma E não dê Legalidade Para o Diabo Estão Estão falando É porque Você está Incomodando Está Entendendo Antes de Chegar na tua Mão Já vai Se levantar Mesmo Antes de Chegar na tua Mão Vão 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 Caluniar Vão Dizer Vão Vão Fazer De Tudo Mas Deus É Deus Viu Filha Meu Deus O negócio Aqui está Muito Forte Meu Deus Que negócio É Esse Essa irmã Aí Meu Deus Deus Está Me Revelando Um Negócio Profundo Aqui Vai Comentando Aí Irmão Vai Comentando Deixa Teu pedido A oração Meu Deus Eu não sei Por que Deus Me mostra Uma jovem Hoje Aqui Deus Me mostra Uma jovem Mas é A filha De alguém Que está Nessa Life Aqui Eu estou Todo Me tremendo Aqui Meu Deus Deus Está Cortando O laço Da morte Hoje Irmão O diabo Está Furioso Do diabo Está furioso Com teu Filho Com a tua Filha Mas Deus Está Dizendo Assim Eu chego Primeiro Nesse Negócio Coloca o meu Número Do whatsapp Para me fixar Aqui Porque Deus Hoje Vai brandar Na terra Eu quero Eu quero dizer Uma coisa Aqui Para você Eu quero dizer 0839 9148 0775 Eu estou Aqui em Fortaleza Eita Está forte Demais O que Deus Está Fazendo Aqui Meu Deus Olha a palavra De Deus Aqui Fica em Isaías 33 Versículo 10 Isaías Capítulo 33 Versículo 10 Agora me levantarei Diz o senhor Agora me levantarei A mim mesmo Agora serei Exaltado Essa palavra É muito forte Porque Deus Fala duas vezes Olha preste atenção Agora me levantarei Diz o senhor Agora me levantarei A mim Mesmo Agora serei Exaltado Assim diz a palavra Do senhor Hoje nessa noite Sabe o que Deus Está dizendo Hoje nessa noite Para você Que ele vai Se levantar Ao teu favor E tu será Exaltado No meio Dessa humilhação Que você Será exaltado No meio Dessa luta Dessa peleja Dessa guerra Deus está dizendo Através da palavra Dele Isaías 40 Isaías 33 Versículo 10 Agora me levantarei Ele fala Duas vezes Para te confirmar Que ele vai Se levantar Então Deus Manda dizer Para você Pode se levantar Não é lá Nesse número Aí está errado É 914807 775 Gente Bota o meu número Aí No comentário Do vídeo Porque eu não estou Conseguindo fixar Aqui não Mas através De você Eu consigo fixar Bota aí 083 914807 775 E a palavra De Deus Está falando Aqui Eu me levantarei Diz o Senhor Agora me levantarei A mim Mesmo Eita Labaraçudo Ele Se Deus Está dizendo Que vai se levantar Para te defender Nesse negócio Não vai ter capeta Que fique na frente Viu meu amor Não tem ninguém Agora que vai Atrapalhar Essa causa Não tem ninguém Agora que vai Ficar na frente Desse relacionamento Não tem ninguém Agora que vai Ficar na frente Dessa enfermidade Deus está dizendo Para você Hoje eu vou Me levantar Me levantar Deus está dizendo Através da palavra Dele Eu vou Me levantar Duas vezes É forte Sai da frente Satanás Da vida dela Agora Porque agora O negócio ficou sério Sai da frente Porque a confirmação Chegou na vida dela Eita Está forte demais Aqui Meu Deus Deus está dizendo Para alguém Hoje aqui Não fique preocupada Com a ameaça Que você teve Ultimamente Deus está vendo Viu Deus está vendo Alguém tem te ameaçado Mas não toca em ti Sabe por quê? Porque sabe que Tu tem um dono Tocou? Vai descer a sepultura Porque Deus não dorme Deus está dizendo Não toca Porque é minha Não toca Porque é meu Meu Deus Que negócio é esse? Cadê Jesus? Gente Me confirma aqui Se o número do WhatsApp Está aqui embaixo Eu quero dizer uma coisa Para você O diabo está muito furioso Mas a vitória é tua Em nome do seu Jesus Talvez você entrou Hoje aí Quebrada Pastor O seu nunca mais Foi life O seu nunca mais Foi usado por Deus E eu quero dizer Uma coisa para você Filha Que o tempo de Deus De você cantar Está chegando na tua vida Talvez você tenha Aguentado aí No limite Tenha aguentado a força Você tenha aí Por pouca força Tem tentado Levar essa situação Mas Deus está dizendo Até tua viagem Tavam jogando praga Para tu não chegar O diabo tem preparado tudo Para tu não chegar lá Naquele lugar Mas tu vai chegar E Deus vai fazer É férias pra tua vida Deus está preparando Deus está preparando Deus está preparando férias Para tua história Chegou o momento De começar a escrever Novo roteiro Ei Novo cenário Nova terra Deus vai fazer você Pisar em nova terra Para ele fazer Te honrar na terra Alabaraçúria E alguém vai tentar Se levantar Mas vai ser em vão Até o adversário Que se levantar Ao contrário Vai ter que te ajudar Até chegar lá Deus está levantando Deus está levantando Alguém hoje Com cura E restauração Porque o altar Vai ser consertado É hoje Quando Deus fala Quando Deus fala Que é cura Não é só carnal Não Deus está dizendo Para alguém Hoje aqui A cura vai ser completa Vai ser espiritual E carnal Não adianta Deus curar carnal Se o espiritual Está destruído Deus está dizendo Eu sou Deus de completo Não sou Deus de metade Alabar Comanderebe Achai Deus está curando Alguém hoje aqui E manda dizer Para alguém Te prepara Porque foi até hoje Que isso aí Ficou estacionado Deus está mandando Deus está mandando Porque Deus está mandando Porque Deus vai mostrar E mande que me Deus está mandando Deus está dizendo Para você Tem que deixar aí Aquilo que está te ferindo Porque eu vou quebrar Não te preocupa, se diz eu na tua vida Que não é pra te preocupar com a transformação que eu vou fazer Vem perdão aí, batendo na tua porta Alguém vai ser obrigado a te ligar Por falsas coisas que tem jogado Como confirmação na tua vida, se diz o Senhor O diabo tem tentado Pisar, igual tapete na tua vida, mas foi até hoje Porque papai tá dizendo, eu não te chamei pra ser tapete Eu te chamei, foi pra ser destaque Tanto que já tentaram te tirar dessa posição Mas eu não deixo, porque eu tenho um negócio contigo E assim eu te revelo assim que a fúria tá grande Alabaxúria da candalaia Alguém tem te apunhalado pelas costas Mas eu vou te mostrar sim que a capa vai cair Ribicomandagassúria da raia Eu assim digo como arabaxai Como trovão general de guerra Ribicomandorebiandalassai Que eu não tô me agradando, assim diz o Senhor Repepraprachai De algumas coisas Que vem acontecendo ultimamente Contra a tua vida sim Que algumas coisas eu vou tirar Alguém tem te ferido e tu tem se permitido viver numa situação De um cativeiro a qual você se colocou no meio do espinho Ribicomundekeprochamandai Mas eu vou te tirar dessa situação Porque eu pego pela tua mão hoje Ribicomandakemichoradalaia Ribicomandakemichoradalaia Cuida daquilo que é teu Cuida dos teus pequenos que eu te dei Ribicomandakemichoradalaia Porque o leão branda com fome Querendo acabar com a tua família Ribicomandakemichoradalaia E só vai ficar do teu lado Quem eu quero na terra Arrabadocomandai Alguém tem tentado Acabar com a tua felicidade Mas o que vai vir vai ser melhor Ribicomandakemichoradalaia Ribicomandakemichoradalaia Eu corto hoje o laço Corto hoje o nó Corto hoje a lança E tu não vai ser envergonhada na terra Tu tem pensado que tu vai voltar E pensado que vai sofrer tudo E vai ficar sozinha Sozinho Eu tô preparando assim o melhor da terra Pra tua vida E te prepara pra alguém assim Que disse que não gosta de ti Arrabadocomandakemichoradalaia Te pedir perdão na terra Arrabadocomandakemichoradalaia A verdadeira é tua Alguém tá com inveja Pra tomar aquilo que é teu Arrabashai decamanai Mas Deus fecha hoje a boca do leão Arrabashai decamanai O 스� Texas Arrabashai decamanai decamanai me Arrabashai decamanai decamanai beij расpemanai Eu vejo uma mulher aqui andando de cabeça baixa dentro de casa. E tu tá sumida. Porque alguém tem te procurado. Sabe o que Deus manda dizer pra você? Continue desse jeito. Quem menos souber o que você tá fazendo, melhor sucedida e feliz você vai tá. Porque tem gente que tem a mania de procurar saber como é que você tá, não é verdade? Pra querer tirar a tua paz. E muitas das vezes você tá até bem. Aí alguém pergunta o que você tá fazendo, onde é que tá? Por que não tá falando comigo, o que tá acontecendo? Já vai começar uma intimidade de querer se infiltrar pra querer acabar com a tua paz. Mas Deus manda dizer pra você hoje que o diabo tem armado. E tudo que ele tem armado vai ser caído por terra, a tenda vai cair. A tenda vai cair porque o diabo armou. Armou o laço, armou a tenda, armou a casa. Mas a casa vai cair, a tenda vai cair. O circo vai pegar fogo. E Deus vai mostrar que ele é contigo. Você não vai ficar envergonhada mediante essa situação. Gente, tão atacando a life aqui. Aperta aqui no coraçãozinho aqui embaixo. Vai deixando teu joinha aí na life, porque tão começando a atacar a life aqui. Eu só quero dizer pra quem tá atacando a life, não vai conseguir derrubar a life, tá? Porque Deus está hoje nessa noite, nessa madrugada. Deus está dizendo pra alguém hoje aqui, o choro pode durar uma noite. Mas a alegria vem ao amanhecer. Talvez você escutou essa palavra, essa semana você falou com você mesma. Deus está dizendo pra alguém hoje aqui, não te preocupa, filha. Ei, teu adversário tem se levantado pra te humilhar. Tu tem dito, pastor, tô passando por uma humilhação tão grande que só Deus e eu sabem o que eu tô aguentando, né? Você tem passado por uma humilhação. Mas papai tá dizendo, no meu dessa humilhação. Eu sou Deus que contemple e te levanto do pó da cinza. Alguém tem pensado que tu tá esquecida aí, coitada dela. Coitado dele. Alguém tem jogado na tua cara que tu não é ninguém. Alguém tem se crescido. Eu sou, eu posso, eu mando, eu faço. Tu não é nada. Eu quero dizer uma coisa pra você. Alguém falou isso pra você que você não era nada, não foi? Mas Deus me trouxe hoje aqui pra dizer pra você. Você é a menina dos olhos do Senhor. Você é a escolhida, a favorita. Você é prioridade nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Alabacana, alabaxai. Ribicô, tô toda arrepiado aqui. Rabacama. Alguém te envergonhou dizendo que você não era ninguém. Alguém te envergonhou dizendo que você não era nada. E o pior de tudo, sabe o que é? É alguém próximo a você. É alguém que anda com você. É alguém que te visita, que vai na tua casa. Tá contigo, tá do teu lado e quer te diminuir. Papai tá dizendo assim, grande coisa eu tenho contigo. Não tem um quadro adversário que tem te humilhado. Ela é bacana, alabaxúria. Ribicô, manai. Ribicô, manda gaçuda. Ela é biodarrai. Grande coisa Deus tem contigo. Meu Deus, que negócio é esse? Ela é biodoromanagashai. Ribicô, manda gaçúria. Deus tá dizendo pra uma mulher hoje aqui. A câmera ainda vai te conhecer, meu Deus. Alguém não te conhece não, mas papai tá dizendo. A câmera ainda vai te conhecer. Na terra, alabaxúria. Que meu do romanai. Ah, ninguém te conhece, mas a câmera vai te conhecer. Deus tá dizendo. Prepara, porque Deus vai te levantar. Numa tal maneira que a câmera, a notícia. A rabacanda, alaxúria. De quem eu do romanai. Vai te conhecer. Meu Deus, que negócio é esse? Eu não sei porque eu vejo Deus fazendo alguém aqui. Alabaraçúria. Recebendo um monte de chave na mão. Sabe por que Deus tá dizendo isso pra você? Porque alguém tem se levantado com a arapuca. Debaixo dos panos. Pra querer tirar você do lugar. Pra querer ver você assim. Aprostrado diante desse problema. E pedindo aquela pessoa. Eu vou fazer de tudo. Alguém por debaixo dos panos. Tem feito a arapuca. Pra tentar te humilhar. Pra tentar ver você sem nada. Pra tentar ver você na dependência de pedir a ele. De pedir a ela. Mas papai tá dizendo pra você que não tem pano do inferno. Que não tem sujeira e coberta. Não tem arapuca do diabo. Que possa impedir o agir de Deus. Quando Deus fala que vai te dar, meu amor. Já tá dado, decretado, assinado, carimbado. E pronto, e acabou-se. Rabacada, rabacana, rabaxai. Eu tô cheio de Deus hoje aqui. Meu Deus, que negócio é esse? Sabe o que Deus tá dizendo pra alguém hoje aqui? Eu vou pôr tudo novo na tua vida. Meu Deus, que negócio é esse? Aleluia, Deus. Eu vou pôr tudo novo. Tudo novo na tua vida. Tudo novo, tudo restaurado. Vai ser coisa nova. Te prepara pra jogar as coisas velhas. Que nem pra dar você vai. Vai jogar tudo velho. Vai jogar tudo fora. Porque Deus tá dizendo assim. Vai ser tudo novo. E ninguém vai entender. Meu Deus. Vai ser tudo novo que Deus vai te entregar. Talvez você tá aí chorando por tão pouca coisa. Talvez você tá aí se preocupando com tão pequenas coisas. E quando lá na frente você se tocar, você vai ganhar o dobro daquilo que você nem imaginava. Talvez você vai dizer mais tarde. E depois, meu Deus. O que eu tenho agora hoje é muito maior que o diabo tava lutando pra tirar da minha vida. Sabe por quê? Deus tá dizendo isso pra você hoje. Porque Deus vai colocar coisa grande na tua vida que nem você vai entender. Porque Deus fez tanta grandeza acontecer na tua vida. Mas é porque ele faz coisa grande. Não é coisa pequena não, terra. Eu vejo uma mulher aqui hoje sendo levantada como uma empresária. Eu vou falar. Eu vejo aqui Deus assinando um papel. Sendo levantada como uma empresária. É uma mulher injustiçada. Deus me mostra essa mulher sendo injustiçada. Mas vai ser levantada como uma empresária. Ainda esse ano. O ano ainda não acabou, meu amor. O ano ainda não terminou. Deus ainda vai mover pedra sobre pedra. O vento tá balançando ao contrário. Mas antes desse ano acabar. Deus diz. Eu faço. Eu faço. Eu faço. Ela é bacana lá, baixodeira, anda lá, baixúria. Eu faço. Alguém tem dito pra você que você é louca. Você tá louca. Tá criando coisa na tua cabeça. Tá criando coisa na tua cabeça. É louca nada. É Deus mostrando o inimigo querendo confundir a tua cabeça. É Deus te mostrando a verdade. O adversário querendo te manipular. Querendo te enganar. Querendo te fazer de tola. Te fazendo de tolo. Ei. Eu quero dizer uma coisa pra você. Pode enganar você. Mas a Deus não. Ele não dorme. Só digo uma coisa pra você. Como servo de Deus. Pode enganar você. A Deus não. Então eu quero dizer uma coisa pra você, filha. Não fica preocupada com quem tá atrás, não. Se preocupa em seguir e avançar pra frente. Enquanto estiver atrás de ti. Falando mal de ti. Te julgando. Ei. Mentindo. Sendo infiel com a tua vida. Se preocupa apenas em avançar pra frente. Deixa quem quiser ficar pra trás. Não quer nada com Deus, não, meu amor. Tchau. Eu quero. Porque eu quero chegar longe. Eu sei o que Deus quer comigo. Ei. Se ninguém entende o que Deus tem contigo. Vai. Segue em frente. Larga de todo mundo. E vai no teu propósito. Vai na tua força. Porque Deus é contigo. Eu vejo uma pessoa aqui dizendo que tá sem força. Deus assim me revela hoje nessa noite. Tá sem força. Tem dito assim. Meu Deus. Eu não tenho mais força pra estar nesse lugar. Eu não tenho mais força pra sustentar essa situação. Sabe o que Deus manda dizer pra você brandado na terra? Vai na tua força. Porque vai dar certo. E se tu não tiver mais força. Eu empresto a minha pra você. Deus tem força reservada. Deus tem força ilimitada. Pra dar pra você. Se você não tiver mais força. Vai na força de Deus. Porque a dele ele empresta. Ele dá. Eu vejo Deus aqui dando força pra alguém. A qual ia desistir essa semana. Que ia parar. Eu vejo a fúria de uma contenda na casa de alguém aqui. Meu Deus. Eu vejo faca. Eu vejo briga. Eu vejo contenda. Eu vejo esculhambação. Humilhação. Meu Deus. Mas hoje Deus assina tá dizendo. Eu sondo. Eu quebro. Eu arabaca manda. Eu unjo a casa dessa pessoa agora. Eu unjo a casa dessa pessoa. Essa contenda não vai chegar na tua tenda. Essa contenda vai ter que sair. Vai cair por terra. É hoje. Rabaca. Ando. Rebia. Candala. Xune. Mianda. Laya. Deus tá dizendo hoje. Que essa contenda vai cair por terra. Rabaca. Mandore. Meu Deus. Que negócio é esse? Meu Deus do céu. Gente. Tão atacando a life aqui. Meu Deus. Eu tô vendo aqui através do outro celular aqui. Tão botando muita carinha feia aqui. Irmão. Misericórdia. Misericórdia. Jesus. Presta atenção, irmãos. Não precisa você fazer mais de uma vez. Só faça uma vez mesmo. Aperta aqui nesse coraçãozinho. Ou nesse joinha, irmão. Aperta aqui no joinha. Olha aqui a carinha de vocês aparecendo aqui, ó. Porque tá aparecendo aqui umas carinhas feias. Carinha de risada. Tão atacando a life, irmão. Tão atacando a life. O diabo tá furioso. Então vá apertando aí. Vá apertando aqui no coraçãozinho. Ou no joinha. Tá certo? Eu quero dizer uma coisa pra você. Eu quero dizer uma coisa pra você. Seja protagonista do teu próprio sucesso, irmão. Seja protagonista do teu próprio sucesso. O diabo tem dito. Não é pra você. Mas se Deus tem colocado no teu coração que é pra você, é pra você. E pronto. Acabou. Você tá entendendo? Porque muitas das vezes... Tem muita gente botando comentário aqui. Tem muita gente botando carinha de coração. Porque tem muita gente que tá atacando, irmão. Muita gente que tá atacando aqui. A life. Eu quero dizer uma coisa pra vocês. Eu tô aqui abalado. Hoje eu chorei. Porque eu fui rejeitado no hospital de factologista daqui de Fortaleza. E eu peguei minha transferência. Deixa eu pegar aqui a minha transferência pra mostrar pra vocês. Ó. Vocês sabem que eu tenho um livro aberto. Minha vida é um livro aberto, né, irmão? E eu mostro tudo pra vocês, porque... Eu não sou capa. Eu sou verdadeiro. Olha aqui, irmãos. Eu fui pro hospital daqui de... De Fortaleza. Entendeu? Vou mostrar pra vocês... O que aconteceu comigo hoje. Eu e eu não tô nem acreditando, mas eu entreguei na mão de Deus. Ó. Formulário... Eu tô todo me tremendo aqui. Meu Deus, é forte. Formulário de transferência de paciente. Aí tá aqui. Hospital Giseu de Trigueireiro, lá de Natal. Transferência. José Carlos dos Santos Emílio. Nascido em João Pessoa, Paraíba. Tá aqui, ó. E a médica não me aceitou. Eu não consigo... Fazer o tratamento aqui em Fortaleza. A médica disse que... O hospital tava lotado de gente. E o hospital... De toda a Fortaleza. Do geral, porque não é só um. E ela me deu aqui... O endereço de todos os hospitais... Pra mim... Procurar. Tá aqui, ó. Tem aqui todos os hospitais de infectologista. Quem não sabe que tá entrando agora... Faço tratamento pra HIV. Que eu tenho HIV, tá aqui. Eu tava escondendo esse meu testemunho por vários ataques, né? Mas eu não escondo mais. Então, irmãos, eu fui pro hospital hoje. A médica falou pra mim que não tinha vaga pra mim. Aí eu perguntei pra ela. Então, quer dizer que uma pessoa que descobri que tá com HIV... Ele não vai ficar aqui no hospital? Não tem tratamento pras pessoas que tem HIV aqui em Fortaleza? Ela falou assim pra mim... As pessoas que descobrem que tem HIV aqui em Fortaleza... Elas ficam no hospital. Mas as pessoas que fazem transferência... Não podem. Eu disse... Oxe, eu não tô entendendo. Como é que eu vou... Como é que eu vou fazer meu tratamento agora? Até porque, irmão... Isso aqui vai acabar no dia 10. E eu preciso fazer o tratamento. E eu comecei a chorar. Comecei a me desesperar. Meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? E eu tenho uma viagem pra fazer em São Paulo. E de São Paulo eu vou pra Santa Catarina. A passagem já tá comprada dia 5. Que eu vou pro aeroporto dia 5. E eu tinha que pegar remédio pra viajar. E amanhã eu vou ter que buscar todos os hospitais daqui de Fortaleza... Pra eles me dar o meu medicamento. Tá entendendo, irmão? Porque o diabo ele faz isso. Tá entendendo? Ele se levanta pra dar notícia ruim. Ele se levanta pra te desanimar. Ele se levanta pra você achar que tá só. Que tá esquecido, esquecida. Enganado, enganado. Sabe? Achando que você não é nada, nem ninguém. Foi o que aconteceu comigo hoje. Eu chorei. Mas eu disse a Deus, eu tô entendendo, Deus. Seja a tua vontade. Seja feito a tua vontade. Porque eu não mando em mim, mas o seu manda em mim. A lebo, guia, de quemio, de rebe, achai, da laia. Sabe por que Deus me trouxe hoje aqui? Porque Deus marcou esse encontro pra dizer pra você. Que tudo isso na tua vida vai mudar. Eu vou estar em Santa Catarina. Eu vou passar o endereço pra vocês. Primeiro eu vou estar no aeroporto de São Paulo. Vou passar umas horas lá no aeroporto de São Paulo. Dia 5 eu vou sair daqui de Fortaleza pra São Paulo. De São Paulo eu vou pra Santa Catarina. Vou passar uns dias lá. Deus, ele me deu uma bênção. Uma vitória muito grande. E presta atenção. Eu não vou falar vitória agora. Eu só vou falar vitória quando eu ganhar. A vitória que Deus vai me entregar. É uma vitória que eu nunca imaginava, irmão. É por isso que eu digo pra você. Guarda a notícia, o telefonema, a tua vitória. Pra ninguém roubar a tua coroa. Porque a inveja tá grande. Quando chegar a notícia, guarde a vitória. Guarde a notícia. Guarda aquilo que Deus vai colocar na tua mão. Porque o leão tá brandando assim, ó. Pra querer tragar aquilo que é teu. O diabo vai sondar. Vai procurar. Vai ficar bem pertinho. Pra saber da notícia antes de chegar na tua mão. Primeiro deixa chegar na tua mão pra tu contar. Deus tá dizendo pra pessoas hoje aqui. Vai receber vitória, meu filho. Mas diga pra ela. Diga pra ele fechar a boca. Antes de chegar, diga pra fechar a boca. Já recebeu a notícia. O telefonema já veio. Agora fecha a boca. Porque o invejoso vai falar. Vai ganhar nada. Vai conseguir nada. Porque sempre tem pessoas olhando pra você. Dizendo que você não vai conseguir nada. Sempre pensa pequeno ao teu respeito. Sempre pensa o pequeno. Que nunca vai chegar. Que nunca vai dar certo. Que Deus não é na tua vida. Quando tu usar o silêncio, vai chegar. Então, eu quero dizer uma coisa pra você. Deus não vai deixar você enganada. Ela é bem o comandar a sua. Ela é etiomanai. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês aqui. Eu tô numa campanha, irmão. No grupo do... Tão atacando a life aqui. Misericórdia, Jesus. Cadê? Gente, presta atenção aqui. Só aperta uma vez aqui, ó. O número do WhatsApp tá logo aí embaixo. 0839 91480775 Vocês estão vendo aí o número do WhatsApp? O número do WhatsApp tá logo fixado aqui. Tão atacando a life aqui. Você vai apertar só uma vez, irmão. Não precisa apertar vários corações, não. Então, aperta aqui uma vez e pronto, ó. Olha, já botaram carinha de risada aqui no número do WhatsApp, ó. Pra vocês verem que estão atacando a life aqui. Então, o número do WhatsApp tá aqui embaixo fixado. 0839 91480775 Entre na campanha da vitória. O WhatsApp tem o grupo Campanha da Vitória. Tá certo, irmão? Lá tem pessoas que recebem oração todo dia. Todo dia tem oração no meu grupo. Todo dia. Hoje de madrugada Vou orar Brandadamente lá. Olha aí, estão atacando a life. Estão botando carinha de risada aqui, ó. Vocês estão vendo? Então, aqui o número do WhatsApp tá logo fixado aí. 0839 91480775 Tá certo? Não liga pra mim. Só me chama E participe da campanha, irmãos. Participe da campanha. Tá certo? A campanha é forte. Deus, ele tá abrandando na terra. Deus tá dando vitória. Deus tá abençoando. E eu creio que depois que você entrar nessa campanha, Deus vai mudar a tua história. Porque Deus tá fazendo. Eu vou mostrar pra você o grupo lá do WhatsApp agora. Só pra você ver O quanto Deus tá fazendo lá no grupo. Só pra você ver o que Deus tá fazendo lá no grupo. Eu vou mostrar o grupo lá agora. Campanha da vitória. Aqui tem muita mensagem chegando aqui. Muita mensagem. Olha aqui, ó. Campanha da vitória. O número aqui, ó. Tá aqui os áudios. Oração. Todo dia tem oração no grupo. Tá vendo? E é forte. Porque Deus tá abrandando na terra. Deus tá fazendo. Deus tá operando. Vocês não tem noção Do que Deus tá fazendo nesse grupo, não. E tem muita gente chegando lá no WhatsApp. O WhatsApp tá logo aí embaixo. Deixa eu botar aqui pra vocês verem. O WhatsApp aqui, ó. Entendeu? E eu quero dizer uma coisa pra vocês, irmão. Não abaixe tua cabeça pra esse problema. Esse problema não é nada comparado a Deus. Esse problema não é nada comparado pra o teu Deus. Porque muitos... Olha, tão atacando a life aqui. Já tá aparecendo aqui. Entendeu? Você aperta aqui ou no joinha... Ou no coraçãozinho, irmão. Ou no coraçãozinho, irmão. Aqui, ó. Tá certo? Porque tão atacando aqui... Ou no joinha ou no coração. Tá certo? Eu quero dizer uma coisa pra vocês. Não é fácil. Mas não é impossível agradar a Deus. Não é impossível. Quem tem fé, consegue o que quer. Vocês lembram de mim? Logo no começo da life. Logo no começo de tudo, irmão. Irmão, deixa eu falar uma coisa pra vocês, sinceramente. Vamos conversar. Deixa eu... O código é... Não, que código? O DDD é 083. Tá certo aí, não tá, irmão? 083-991-48-0775. Quero dizer uma coisa pra vocês. Irmãos. Eu tenho tudo... Lá em Natal, Rio Grande do Norte. Lá na minha casa, tem carro, tem moto. Eu tava morando numa mansão lá, praticamente. E eu larguei tudo pra fazer a obra de Deus aqui em Fortaleza. Eu não tô em Natal, Rio Grande do Norte. Eu tô em Fortaleza. De Fortaleza eu vou estar em São Paulo. E de São Paulo eu vou estar em Santa Catarina. É Vitória. É em Vitória o nome. Eu larguei tudo, irmão, pra fazer a obra de Deus. Larguei tudo. Sabe? Tudo. Fiz igual Moisés. Largou tudo pra fazer a obra de Deus. E eu tô aqui num quarto simples. Em Fortaleza. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ó. Tá bagunçado. Pra você ver, ó. Tá vendo? Simples. Pra fazer a obra de Deus. Sabe por quê, irmão? Porque a obra de Deus é mais importante do que ouro. Isso aqui não é de ouro, não, viu? Isso aqui é comprado no camelô. Já tá até enferrujado. Dizer uma coisa pra vocês. Fazer a obra de Deus não é pra qualquer um, não. Porque nem todo mundo jovem como eu vai largar tudo que tem de bom na vida pra ir fazer a obra de Deus, não. Entrar numa Cracolândia como eu entro. Quem conhece aqui é a Cracolândia do Oitão Preto, que é em Fortaleza. Eu vou lá, entro, eu oro, levo comida pros moradores de rua. Isso é obra, irmão. Eu larguei tudo, toda a minha vida pra estar aqui, ó, num quartinho com guarda-roupa bem pequenininha. Isso aqui não é minha casa, não, viu? Eu não tô em Rio Grande do Norte, não. Eu tô em Fortaleza pra fazer a obra de Deus. Eu vou tá no aeroporto de São Paulo. De São Paulo eu vou pra Santa Catarina. Eu só vou descer no avião. Do avião eu já vou pegar outro avião. Vou passar umas horas no aeroporto. Já tô falando pra vocês. Eu não vou ficar em São Paulo, tá? Então, irmãos, a obra de Deus é difícil pra mim. Por quê? Porque até o tratamento que eu faço de HIV, eu tive que deixar pra lá, pra estar aqui em Fortaleza. Tu tá entendendo? Então eu quero dizer uma coisa pra vocês, irmão. Ore pela minha vida. Vou tá orando sempre pela vida de vocês. Me chama no WhatsApp. O WhatsApp tá aqui embaixo. 083-991-48-0775. Tá? E eu sempre tô aqui. Mesmo não tão bem. Mas eu transmito coisa boa pra vocês. Sabe por quê? Porque daqui a pouco, quando terminar a live, eu vou assistir a live pra ver o que Deus falou. E eu quero receber também. Não parece coisa de louco, né? Você pregar, você falar e depois assistir a live e se ver e ver o que Deus falou. Porque eu sou assim. É por isso que eu sempre peço a vocês pra apertar no coraçãozinho ou no joinha aqui embaixo, porque muita gente fica atacando a live. Entendeu? Vem pra Salvador, Bahia. Só me agendar que eu vou. A passagem, pronto. Só isso, filha. Que eu vou mesmo. Quem mais viaja aqui sou eu. Só dá a passagem. O resto, o papai se responsabiliza. E eu durmo até no chão pra fazer a obra. Não tem problema, não. Comigo não tem tempo ruim. Viu? Aqui não tem soberba, não. Aqui... Se Deus dormia, Jesus que veio na terra, dormia no chão, quem sou eu pra ser melhor do que alguém? Eu não sou melhor do que o dono dessa terra, não. Entendeu, irmãos? E hoje foi a notícia que eu não pude... que eu fui rejeitado no hospital daqui. Fiquei muito triste, muito. Chorei muito, sabe? Eu fiquei sem entender. Não tinha vaga pra mim, mas tinha vaga pras pessoas que descobrissem que tem. Mas eu entendi os planos de Deus, irmãos. Sabe? Eu quero dizer uma coisa pra vocês. Entrem nessa campanha. O número do WhatsApp tá aqui embaixo fixado. 0839. Tem mil pessoas me assistindo aqui. Se pelo menos 100 pessoas entrar nessa campanha, de entrar no grupo de oração, vai ser bem, irmão. Entendeu? Todo mundo sabe que eu tô aqui em Fortaleza. Ajudo moradores de rua. Eu ajudo... Fecha na comunidade pras crianças. Entendeu? A luta é grande, irmão. De mim. Eu, José Carlos, não estaria nem aqui. Mas eu não me mando, irmão. Quem manda em mim é Deus. Muitos entram aqui pra criticar. Eu tô um pouco me lixando. Quem critica, quem julga. Eu quero saber se você vai sair da tua cidade pra ir pra um quartinho. Sabe, irmão? Se não for Deus purinho na minha vida, eu não sei mais o que é, não. Entendeu? Eu quero dizer uma coisa pra vocês. Eu sou feliz porque Deus, ele é fiel na minha vida. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. O número do WhatsApp tá aí, ó. Tá certo? Se você sentir de Deus de entrar na campanha. Pastor, eu quero entrar nessa campanha. Como é que eu faço? Me chame lá que daqui a pouco eu vou atender você. Quem vai falar com você lá no WhatsApp vai ser eu. Não vai ser ninguém, não. Vai ser eu. Tá aqui. 0839 91480775 Eu que vou responder. Eu que vou falar com você. Tenha calma. Não é pra ligar pra mim, irmão. Porque tem milhares de mensagens lá. Vocês não tem noção. É quase 10 mil mensagens no WhatsApp. É gente, viu? 10 mil pessoas pra mim falar no WhatsApp. Não é pouco não. É 10 mil, meu povo. É 10. No começo tinha chegado a 5 mil, depois tá subindo de gente lá no WhatsApp. Tá certo? Eu vou mostrar pra vocês aqui a obra de Deus. A festa das crianças que teve, ó. Mais de 80 brinquedos foram doados. algodão doce, pula, 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 lotou de criança na comunidade. A qual a gente fez essa festa, né? Pra glória de Deus. Tem mais. Eu gosto de provar. Tá aqui, ó. Moradores de rua. O sopão da madrugada que a gente fez. Tá aqui eu no meio, aqui, sorrindo. Tão vendo? A comida da madrugada. Tá vendo aí? Tem mais. Eu gosto de provar. A obra de Deus, irmãos. Pra vocês. Tá aqui o meu testemunho. Pra quem não sabe. O antes e o depois. De onde Deus me tirou. Quando eu peguei esse testemunho pra botar essa foto do antes e o depois. Não foi pra afrontar ninguém, não. Nem a classe LGBT. Esse testemunho aqui simboliza esse tempo. Que eu tava nas drogas. Que eu tava no mundo do álcool. Que eu tava no mundo da destruição na minha vida. Porque Deus, ele me tirou do lamaçal da rua, irmão. Onde eu tava sendo rejeitado, humilhado, passando fome. Isso e aquilo. Esse aqui sou eu. O antes e o depois. Olha o que Deus fez na minha vida. Tão vendo? Deixa eu ver aqui. Cadê a obra de Deus na rua? Olha aqui, ó. Tá vendo? A obra de Deus. Então, irmãos, entram na campanha. Tá aqui o número do WhatsApp aqui em cima. 0839-91480775. Cês tão vendo a obra de Deus como é que é feito? É com amor, viu? A comida que a gente faz pra ajudar os moradores de rua não é pra gente aparecer, não. É porque a gente faz, porque é gratificante pra Deus. Entendeu, irmãos? Essa criança... Olha eu aqui orando. E a criancinha aqui, ó. Essa criancinha aqui tava cheia de ferida nesses dias. E Deus tocou no meu coração pra ajudar, orar. E ainda dei uma ajuda pra ela comer, né? Pra se alimentar. Entendeu, irmãos? Porque Deus, ele faz assim. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Na madrugada. Ó aqui, ó. A gente, ó. Comida da madrugada aqui, ó. Na chuva, a gente foi ajudar os moradores de rua na chuva. Olha aí, ó. Pessoas que estavam enfermas, com perna quebrada, na chuva. A gente foi fazer essa obra. Olha aqui. No centro de Fortaleza, na chuva, viu? Tá vendo? Tá aqui, ó. Olha aí, ó. Olha eles dormindo no chão aí, ó. Pra vocês verem, ó. Ó, sopão. Dormindo no chão. Olha aí o resultado. Tá vendo? Enquanto muitos estão dentro de casa, no conforto de uma cama, no conforto de um sofá. Não entende que tem pessoas que estão na rua, irmão, precisando do alimento, não só de comida, mas também de alimento espiritual, da palavra de Deus. Porque a gente foi orar, a gente foi entregar a palavra do Senhor. Tá entendendo, meu povo? E esse pessoal que tá aqui, precisa de você que tá assistindo essa live. Tá certo? O número do WhatsApp tá aí embaixo. Ajude, irmão, se você quiser. Tá aí a missionária Keza, que tá comigo. Tá aí o pastor também, que tá aí comigo. Tem vários missionários também. E é assim, irmão, que rola a campanha da vitória. Tá aqui, ó. Eles dormem no papelão. Não é nem lençol. Eles têm um lençol assim, mas uns dormem no papelão no chão. Catam latinha. Olha isso aqui. Entendeu, irmãos? O número do WhatsApp tá logo aqui, ó. É só você chamar agora. Pastor, eu quero entrar nessa campanha porque eu vejo Deus na tua vida. Eu vejo essa obra sendo feita. Tá aqui o WhatsApp, 083. Bata o print aí, salva. Olha eu aqui, ó. Na rua, no centro de Fortaleza. Olha eu aqui. Tá vendo? Então chama aí no meu WhatsApp agora. 083991480775. Pode chamar, irmão. Chame. Tá aí, ó. 083991480775. Se 100 pessoas que tá nessa... Ó, tem... Aqui tem quase mil pessoas me assistindo nessa live. Tem 700 e poucas pessoas. Quase 800. Se 100 pessoas... Ajudar essa obra... Deus vai brandar na terra. Tá certo, irmãos? Se 100 pessoas ajudar essa obra, Deus ele vai fazer. Então me chame aí. Que eu vou tá orando pela tua vida. Pastor, eu quero entrar nessa campanha. Me bota nesse grupo. Ora por mim todo dia. Eu oro, viu, irmão? Eu oro. Eu sou profeta. Sou homem de Deus. Nem precisam se preocupar. Eu tenho caráter, viu? E tudo que é feito na obra de Deus é amostrado. Não porque eu quero... Ah, eu vou amostrar porque eu sou bonzinho. Não. Eu amostro porque pra onde você tá plantando, eu tenho que mostrar a tua colheita, como você plantou. Você tá entendendo? Não adianta porque tá cheio de caloteiro aí. Tá cheio de gente. É verdade. Muita gente não ajuda a obra de Deus. Nem com um real. Sabe por quê? Porque existe muito pastor caloteiro e é verdade. Eu entendo você. Existe. Mas essa obra aqui é de verdade. Eu não posso atender agora. Eu tô na live aqui, viu? Daqui a pouco eu falo com você. Você tá entendendo? Então ajude a obra de Deus. Pastor, mas eu queria entrar nessa campanha, mas eu não tenho como ajudar. Então faça o seguinte. Indique essa obra pra alguém. Indique alguém que tá precisando de oração. Alguém que tá precisando entrar no grupo. Indique essa obra pra alguém. É verdade, Débora Fernandes, Elaine, Vilma. Eu quero fazer a obra, irmão. Eu saí da minha casa de Natal. Peguei transferência. Fui barrado aqui no hospital de Fortaleza. Não quiseram deixar eu no hospital daqui. Eu tô passando por tudo isso, irmão. Por almas. Pelo povo de Deus. Você tá entendendo? Vocês têm noção do que eu tô passando? Uma pessoa que faz tratamento. Uma pessoa que largou tudo. Não porque eu fui expulso, não. Qualquer hora que eu quiser voltar pra minha casa. Natal, Rio Grande do Norte. Eu volto. Mas eu tô me massacrando pra fazer a obra de Deus. Eu quero que você que tá assistindo entenda isso. Que eu não posso fazer nada sozinho, irmão. Você tá entendendo? Tem uma trans aí, travesti, me assistindo aí. Deus abençoe tua vida, filha, viu? Deus abençoe sua vida, tá? A sua alma, sua vida. Entendeu, irmãos? Eu larguei tudo. Tô aqui nesse quartinho aqui em Fortaleza, ó. Diante de Deus. Aqui na minha casa. Vocês sabem que minha casa tem uma cama, né? Deus me honrou. Esse guarda-roupa aqui não é meu. Tudo aqui é alugado. E eu tô sozinho aqui, irmão. Então, ajude a obra de Deus. Não custa nada. Né, irmãos? Eu já gastei tanto quando eu era do mundo. Com maconha, com droga, com cocaína. Até com isso eu gastava quando eu era do mundo. Com cocaína. Eu pegava 50 reais e comprava de pó. Pra cheirar a noite toda e ficar drogado. E porque hoje eu vou fazer questão de fazer a obra de Deus. De levar a palavra numa cracolândia. De fazer a obra de Deus. Eu tô pouco me lixando. Quem fala que eu tô fazendo comida pra moradores de rua. Quem fica julgando. Olha coisas absurdas que falam, meu povo. Alimentando moradores de rua pra tá sujando a rua. Eu tô pouco me lixando. Eu quero fazer a obra. Eu quero que Deus veja o que eu tô fazendo. Então, ajude, irmão. Pastor, eu tô desempregada. Vamos orar. Vamos orar pra Deus abrir a porta pra você poder ajudar essa obra. Entendeu, irmãos? Eu tô aqui. Eu tô usando a minha fé em prática. Entendeu? Deixando tudo pra trás, irmão. Pra fazer a obra de Deus. É fácil. Eu choro às vezes porque dói. Dói, irmão. Dói. Se eu disser pra você que é fácil. Não é fácil. Mas eu creio que Deus vai te honrar. E Deus vai me honrar também. Porque Deus tá vendo sabe o que, irmão? Nosso esforço. E eu tô enfrentando o que vim é. Nem que eu morra fazendo a vontade de Deus. Mas eu vou morrer fazendo a vontade de Deus. Não é fácil. Mas Deus é justo. Tem um louvor que diz assim. Que o povo fala que é a minha cara, sabe? Deus conhece tua estrutura. Sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil. Não pare. Ele está vendo. Conhece as tuas lágrimas. Não pare de jogar rede. Tá dando errado. Continua jogando. Porque Deus tá mandando você jogar, irmão. Pastor, já joguei tanto essa rede. E o negócio não vai. Tem tanto que uma hora esse negócio vai sair. Uma hora Deus vai brandar. Uma hora você vai puxar o melhor de Deus na tua vida. Você tá entendendo o que eu tô passando pela obra de Deus? Eu poderia muito bem, irmão. Acabar com tudo isso aqui. E viver uma vida de rico. Uma vida de boemia. Uma vida que nada me falta lá em Natal. Mas não, irmão. Do que adianta eu viver bem e ver meus irmãos perecer. Passando fome não só carnalmente, mas espiritualmente. Deus, ele me chamou. Foi pra guerra. Eu já fui morador de rua já, irmão. Já falei isso mil vezes aqui pra vocês. Já comi resto de comida. Já dormi no banco da praça. Eu já dormi. De ficar esperando o dia amanhecer. Na rua. E Deus não me chama. Deus não me deu vitória. Me deu tudo que ele me deu. Pra ficar. Ah, Deus. Agora eu vou ficar em paz. Eu vou ficar bem. Não. Deus, ele sabe o que faz. Deus, ele nos testa. Ele testa o nosso coração. Eu vou te dar, mas eu quero ver o que tu vai fazer. Com tudo isso que eu vou te dar. E Deus, ele vê o nosso coração. Talvez Deus, ele dá. Ele tira a gente do lamaçal. Pra gente ser ousado. Pra tirar alguém do lamaçal. Você não entende porque Deus te tirou do lamaçal. É pra tirar alguém do lamaçal. Não é pra tu ficar conformado com a bênção que Deus te deu. Porque se quanto mais tu fizer pra Deus. Mais ele vai te honrar abrandadamente. Se eu faço isso, irmão. É porque é na certeza de que Deus lá na frente vai me abençoar abrandadamente. Você tá entendendo? Aqui tem 600 pessoas me assistindo. Se você me chamar no WhatsApp aí embaixo agora. E dizer, pastor, eu quero ajudar essa obra. Nem que seja daqui pro final desse mês. Nem que seja na entrada do mês que vem. Ajuda, irmão. O que é 10 reais, 30 reais, 40 reais pra fazer a obra de Deus. Faça. Faça por amor. Não faça pra mim, não. Pra mim. Pra mim, não. Não faça pensando no pastor aqui, não. Faça pra Deus. Pra Deus. Tu tá entendendo? Porque pra me julgar, me criticar, me apedrejar, pegar no meu pé, tem muito assim, ó. Difícil é fazer a obra de Deus. Entrar na life, na minha life, pra me criticar, pra botar carinha feia, carinha de risada, atacar, julgar. É mole. Tá do outro lado da tela pra criticar, é muito fácil, é muito mole. Difícil é você largar tudo como eu larguei tudo pra fazer o que eu faço. É pra qualquer um, não, viu? Deus, ele não escolhe qualquer um, não, irmão. É por isso que o céu, irmão, não é pra todo mundo, não. O céu é o estreito, é no aperto. Ou você aguenta, ou você corre. E eu vou aguentar até o fim por vocês e por Deus. Eu tô chorando esses dias, não é? Eu tô chorando, não, porque só Deus sabe. É espinhoso fazer a vontade de Deus. Mas eu gosto de fazer a vontade do meu pai, porque ele é fiel. Eu amo meu Deus. Foi ele que morreu por mim naquela cruz. Foi ele que deu aquela vida dele, irmão, pela minha vida e pela tua vida. Tá entendendo? E muitas das vezes, irmãos, hoje, como eu amanheci. Eu amanheci hoje e falei com Deus. Deus, muito obrigado por mais de um dia, mais um respirar. Que eu não mereço, Senhor, a tua misericórdia. Porque só você, irmão, amanhecer. Já é uma vitória na tua vida. A gente reclama do que tá faltando. A gente reclama do que tão falando. A gente reclama da vida. Reclama disso, reclama daquilo. Mas esquece de agradecer o respirar e o dia, irmão. Você tá entendendo? Seja grato com Deus. A gratidão revela o caráter. Muitos nesse momento, nessa noite, irmão, nem comeram nada. Vão dormir no frio. Vão dormir sem uma palavra de conforto. Um abraço na rua. Dói em mim na alma. Eu queria, assim, ter o poder de estar em todos os lugares. De estar em São Paulo, em Rio de Janeiro, Fortaleza, Campina Grande, Paraíba, Recife. Todo canto, irmão. E poder fazer essa obra de ajudar o próximo. Mas Deus sabe que sozinho eu não consigo. Eu só consigo fazer em um local. Eu tô aqui em Fortaleza. Eu vou fazer até onde Deus permitir. O diabo criou esse laço, irmão, contra a minha vida. De eu não conseguir me instalar no hospital daqui. De me rejeitarem. Pra mim não fazer essa obra. Me deixarem sem saída. Vocês estão entendendo? O diabo quis me deixar hoje sem saída. Sem chão. Sem saber o que fazer. Mas eu creio no meu Deus que Ele tá na frente. Eu creio, irmão, que Deus tá no controle da tua vida. Da minha vida. Então chame aí no WhatsApp. Tem 500 pessoas me assistindo aqui. Se 100 pessoas me chamar pra ajudar a obra de Deus, irmão. Não importa valor. Não importa o que... Se você for de Fortaleza, melhor ainda. Se você quer dar uma roupa. Se você quer dar água mineral. Se você quer dar um alimento. Fica mais fácil. Mas quem não é de Fortaleza. Quem é de outras cidades. Irmão, eu aprendi uma coisa. Quem quer faz. Quem não quer, dá desculpa, irmão. Quem quer, bate o pé no chão. Bata a mão na mesa e diz. Eu vou fazer. Porque eu creio que é dessa obra que Deus vai me dar vitória. Quanta gente não tá tendo vitória nessa campanha, irmão. A mulher da Flórida. Tá tendo vitória depois que ela entrou nessa campanha. Ela vai vir da Flórida. Pra me ver. Porque a bênção dela foi grande. Tá sendo grande. Ela vai vir lá do outro país. Pra cá, pro Brasil. E eu vou ver ela agora. Dia 5. Eu comprei até uns presentes. Que eu não vou nem mostrar. Só vou mostrar quando eu chegar lá. Pra você ver. A mulher lá do outro lado do mundo. Teve vitória através... Depois que ela entrou nessa campanha. Deus deu vitória à vida dela. Você tem noção, irmão? Que essa obra tem oração. Tem joelho no chão. Tem oração. Aqui não tem fachada, né? Arapuca do diabo, não. Aqui é coisa de Deus. E tudo que a gente recebe de Deus. Temos que prestar conta a Deus. Porque até o que vem pra mim. Não é meu, não. É de Deus. Ai de mim se eu tocar naquilo que Deus coloca na minha mão. Pra fazer a obra. Porque Deus vai prestar conta. E é por isso que eu falo. E eu faço o que é de Deus, irmão. É da obra do Senhor. Eu não pego pra mim, não. Ai de mim. Sabe por quê? Eu não quero que Deus um dia olhe pra minha cara e me chame de ladrão, não. Tu tava roubando o meu povo? Tu tava roubando a minha obra? Deus é Deus, irmãos. E naquele grande dia, Deus vai fazer a gente prestar conta pela nossa obra. Que a gente faz pra Ele. Que a gente faz pra obra. Você tá entendendo, irmão? Então, existe muitos. Muitos. Que tão verdadeiramente roubando a obra e o povo de Deus. Irmãos. Antes de você ajudar a obra de Deus. Veja a obra da pessoa. O que é que ela tá fazendo? O que Ele tá fazendo pra obra do Senhor. Não tome decisão precipitada em querer oração e ajudar um pastor. Sem saber da obra dele, não, irmão. Você é consequência daquilo que você tá fazendo pelos outros. Aí lá vai você dar cem reais pra uma pessoa que você acha que é pastor. Que faz revelação. E o que que esse pastor faz com esse dinheiro que você tá mandando pra ele? O que que esse pastor fez com a oferta que você deu na mão dele? Qual é a prova que Ele tá te levando? Qual é o vídeo? Ele tá ajudando quem? Tá ajudando a obra de Deus? Tá indo ajudar moradores de rua? Ele tá levantando um sopão da madrugada? Comida? Feira? Antes de a gente ajudar alguém, irmão. Ou um pastor a fazer a obra. Ou fazer um voto ou uma campanha com alguém. A gente deve saber quem é a pessoa. Não é qualquer um, não, irmão. A gente até pra isso, até pra gente entrar nesse negócio. A gente tem que pedir direção a Deus pra gente não ser enganado. E essa é a verdade, irmão. Peça a prova a Deus. Se Deus tá no negócio. Se é de Deus. Se o homem é de Deus. Se a mulher é de Deus. Veja o que tá fazendo na obra de Deus. Não ajude no desespero. Não ajude no desespero, não, irmão. Não tome decisão precipitada, não. Tem que ter obra, como eu faço. Não pode ser de qualquer jeito, não. Você tá entendendo, irmão? Tome cuidado. Aqui eu, aqui, ó. Tem lágrima. Eu vou debaixo de chuva. Debaixo de sol. Pra fazer a obra de Deus. E eu mostro, viu? Faço transmissão ao vivo. Tiro foto. Não é pra me aparecer, não. É pra me mostrar pra vocês. Pra onde a tua ajuda tá indo. Tá entendendo? E eu quero dizer uma coisa pra vocês. Aqui tem obra, irmão. 80 brinquedos foram doados na comunidade. Agora há pouco que a gente fez a festinha das crianças. 80 brinquedos. Teve pula-pula, agudão doce, pipoca. Até hoje tá aqui. Vou mostrar pra vocês que até sobrou. Ó. Porque eu gosto de provar. Tá aqui, ó. Ó. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui? Até sobrou, irmão. Até sobrou. Da festa das crianças. Olha aqui, ó. Ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? Bombom, hein? Tá vendo? Pirulito. 80 brinquedos foram doados aqui, ó. Pipoca. Tá aqui. Tem mais, ó. Outro saco aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Vocês tão vendo? Que aqui a gente... É... Mata, cobra e mostra o pau, né? Assim que se fala, né? As pessoas falam. Porque você tem que ver pra onde tá indo aquilo que você tá fazendo pela obra de Deus. Você ajudando essa obra, você tá virando missionária. Você não precisa ser ungida missionária pra fazer missão, não. Missão é pra guerreiros e guerreiras quando Deus toca no coração. E eu creio, irmão, que aqui tem 500 pessoas me assistindo. E eu profetizo que 100 pessoas vai se levantar, me chamar no WhatsApp pra ajudar essa obra. Que a gente vai fazer feiras pra gente ir pra lugares mais humildes que tiver. pra gente levar essas feiras. A gente vai ir no sertão. Deus já tocou isso no nosso coração. E a gente vai. Vai eu, missionária Keza, o pastor também daqui de Fortaleza. Tá entendendo? E eu creio que Deus vai brandar na minha vida. Deus vai fazer na nossa vida. Amém? E eu creio que é assim que eu gosto de fazer, irmão. Mostrar a obra. Não adianta você faça um voto. É muito fácil eu chegar aqui, fazer revelação, pedir pra você fazer voto, porque muitos pedem voto de 100 reais, 200 reais, tá repreendido. Porque quem faz pra Deus não tem que dar valor. Deus não é Deus de venda. Deus é a Deus que que a pessoa tem que se sentir no coração de dar aquilo que pode. Né, né, irmão? Eu vou dizer uma coisa pra você. Deus hoje protege a nossa casa, a nossa vida. Eu sou grato a Deus por tudo que Deus tem feito na nossa vida, irmão. Sou grato a Deus por todas as ajudas que as pessoas estão ajudando. Muita gente tá no grupo da campanha. Tem quase 200, 200 pessoas no grupo da campanha da vitória. Deixa o comentário de vocês aí. Eu quero saber de onde você tá me assistindo aí na live. Deixa eu ler os comentários aqui. Que eu vou terminar a live que eu vou tá respondendo vocês lá no WhatsApp. Fernando tá dizendo assim, por que você não ajuda os pobres do seu estado mesmo? Fernando, deixa eu te falar. porque lá em Natal eu não consegui ajuda tipo assim, de pastores, ajuda de ministério que pudesse me levar a fazer essa obra. Porque eu moro lá em Natal numa cidade chamada Rio Extremóis. Eu moro numa cidade pequena longe do centro de Natal, do Rio Grande do Norte, chamado Extremóis. eu moro numa cidade pequena do interior chamado Extremóis. E lá eu não tive ajuda de poder ir. Exemplo, veículo, ajuda de ministério pra poder me levar, porque eu não vou sozinho, né, que é perigoso. E aqui em Fortaleza não, aqui em Fortaleza eu tenho esse apoio. Aqui em Fortaleza eu tenho uma missionária que mora aqui perto, eu tenho uma ajuda de pastores, entendeu? De pastor que também faz essa obra de life e pede ajuda às pessoas pra ajudar, tá entendendo? Simplesmente por isso. mas eu tenho vontade de fazer sim Natal, Rio Grande do Norte e eu creio que Deus vai brandar. Eu creio que Deus vai brandar. Ou aqui, aonde Deus manda eu ir, eu vou. Eu não me mando, quem manda em mim agora é Deus. Deixa eu ver a cidade de vocês, de onde vocês estão falando aí. A Neide tá dizendo que é de Gói Eres PR. João Pessoa Paraíba Daniel Nunes. Deixa eu ver aqui, vai falando o nome da cidade de vocês aí que eu tô lendo, tá gente? Não esqueçam de apertar no coraçãozinho aqui da live. Apertam aí porque estão atacando, atacou a live hoje muita gente, mas Deus é fiel. Deixa eu ver aqui mais. Sou de Aracati, Ceará. Conhece? Sou eu, Atrans, gosto muito da sua... A Lara, Deus abençoe Lara a tua vida, tá? Aracati, Aracati aqui, né? Em Rio Grande do Norte, né? Deixa eu ver quem mais aqui. Olha, tem gente aqui de Campos Salles, Ceará, Fortaleza. Eu sou de Campos Salles, a Luzilândia Silva. Glória a Deus, filha. Eu moro em Umu Arama, Paraná, a Sônia Fernandes. Débora Fernandes, tá dizendo que ela é do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu. Santa Catarina, Adriana Olagaril, da Silva. Rio de Janeiro, Isa Ferre. de São Paulo, Guarulhos, é a Leiane, de São Paulo. Adriana, de Santa Catarina. Tô chegando aí, viu, Adriana? Do Paraná, a Neide Barbosa. Natal, Rio Grande do Norte, a Lide Dias. São José do Campo, do... São José dos Campos, Elaine Martins. Luísa, como posso... Luísa, me chama no WhatsApp, tá certo? 083. Anota aí agora. Pega a caneta. Pega aí que eu vou falar pra você aqui bem, bem devagar, e você vai anotar e você vai me chamar. Tá certo? Vou esperar você pegar a caneta aí e eu vou falar. Tá certo, filha? Alta Floresta, Rondônia, Leandro Soares. Adriana Olegário, Santa Catarina. Rio Grande do Sul, Loraris. Maceió, Alagoas, Gleiciane. De João Pessoa, Paraíba, a Rosemary Silva. Sou de Maceió, a Roberta. Fátima Souza, Campo, Grande, Maceió também, né, filha? Santa Catarina, Barra Velha, Adriana Olegário. Rio Grande do Sul, Josiane. Mora em Brasília, Taísa Oliveira. Cidade de São Valentim, É de Vânia, Maceió, Roberta. Quem viu hoje pela primeira vez aqui, irmãos, comenta aí nos comentários, quem viu hoje pela primeira vez na live, e comenta aí nos comentários também, quem vai me chamar no WhatsApp para entrar na campanha. Campo, 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 Lago, Paraná, que é cidade de Santa Catarina. Só sei que é, eu ainda vou, eu vou, quando eu for viajar, vou informar a vocês. É Santa Catarina, eu acho que é Vitória, cidade de Vitória. Deixa eu olhar aqui. Gente, tem muita gente no WhatsApp, vocês não tem noção da quantidade de gente que tá lá. Meu Deus do céu, é gente demais, Jesus. Ó, quero entrar na campanha, quero entrar na campanha, quero ajudar a obra, quero ajudar a obra. Olha aí, muita gente querendo ajudar a obra aqui, ó. Subiu muito de gente aqui, gente. Meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui, tá certo? Eu vou ver aqui onde é que eu vou estar. Olha o Pedro tá aí, que é daqui de Fortaleza. Pedro tá assistindo aí. Tô vendo, viu, Pedro, você, viu? Tô vendo. Olha, gente, eu vou estar, deixa eu ver aqui. é em Espírito Santo, é em Espírito Santo. Quem é de Espírito Santo aí? Eu vou estar em Espírito Santo, irmão. olha, olha, Cidade Vitória, Nova Almeida, Nova Almeida, Nova Almeida, bairro próximo de Vitória. Entendeu? Cidade Vitória, Estado Espírito Santo, Estado do Espírito Santo, é onde eu vou estar. Você que é de Vitória, Estado do Espírito Santo, eu vou estar aí, tá certo? já vou estar viajando, vou estar indo para o aeroporto, daqui de Fortaleza, indo diretamente para São Paulo, de São Paulo para o Espírito Santo, tá, meu povo? Orem por mim, porque eu tenho um morro de medo de andar de avião, viu? Eu morro de medo, praticamente, eu vou viajar a primeira vez de avião, orem por mim, pelo amor de Jesus. A passagem já está comprada na Latam, vou estar viajando no avião da Latam, para Espírito Santo, cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo. Pela primeira vez, eu vou estar aí. Olha aí, Guilherme está dizendo que é do Espírito Santo. Santa Catarina, a Márcia, a Pai de São Eliane, Deus abençoe, filha. Entendeu? Eu vou abrir o link aqui, eu vou mostrar para vocês a cidade de lá. deixa eu ver aqui. mostrar para vocês onde eu vou ficar. Cadê, meu Deus? Não dá para mim abrir a imagem, não dá assim, espera aí. Ó, eu vou ficar em Vitória, Espírito Santo, aqui, ó. Quem for de Vitória, Espírito Santo, eu vou ficar aqui, ó. Vou viajar para São Paulo, e de São Paulo eu venho para cá. Eu não conheço essa cidade, não, mas eu vou estar aqui, tá certo, gente? Quem é daqui, tá certo? Vão me ver aqui. A gente pode até marcar um encontro, quem for de Vitória, Espírito Santo, tá certo? Vocês conhecem essa cidade aqui? Eu vou estar aqui, tá, meu povo? Vou ver um shopping aqui, vou marcar um encontro de seguidores no shopping, eu vou falar para vocês, quando eu estiver lá, eu vou fazer live. Vou deixar vocês tudo informados, e eu creio que vai ser forte, a gente vai, vai se encontrar, quem for dessa cidade aqui. Entendeu? Não conheço muito essa cidade, não, que eu nunca fui na minha vida, né? Mas vai ser forte, viu? Nova, Almeida, Serra, aqui, ó. Vai ser aqui que eu vou estar. Entendeu? Se lá está se carregando o outro. Então, é aqui que eu vou estar. Se você quiser se encontrar comigo, a gente vai, vou orar pela tua vida, vou entregar o que Deus mandar, e vai ser benção, vai ser benção. Tá certo, Guilherme? E eu aceito o presente, quem quiser me dar presente, pode dar, viu? Eu estou aqui para receber, irmão, também. Então, irmãos, eu vou, deixa eu ler os comentários de vocês aqui, que eu vou terminar a live daqui a pouco. Que eu vou procurar hospital amanhã, né, irmãos? Para ver se eu consigo medicamento para mim. Orem por mim, irmãos. Eu preciso conseguir medicamento, irmãos. Não é possível que o diabo vai conseguir me envergonhar, não. Eu não vou me desesperar. Entendeu, irmãos? Eu tenho fé nesse Deus, que nunca me desamparou. Entendeu? O homem e a mulher dizem que não. que não tem vaga, que não tem vez, que não tem jeito, mas a última palavra vem de papai. Elayne, 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 Deus abençoe, Elayne Martins, Edmilson. Eu creio, Adriana, que Deus já curou. O seu marido foi embora? A Marília, não estou entendendo. Cadê o comentário, meu Deus? Falou em Maceió, Alagoa, e meu marido foi embora. Agora eu quero ajudar essa obra. Amém. Aracati! É bênção, né? Quando eu vim de Natal pra cá, eu passei em Aracati, viu? Lara. Lara, benção de Deus. Vou até curtir o comentário daqui. Toledo, Amarildo, Adoro, está dizendo, já deu tudo certo. Irmãos, eu quase fiz uma live lá no hospital, viu? Eu quase fiz uma live mostrando pra vocês o que eu estava passando lá. Entendeu? Eu ia botar meus seguidores daqui de Fortaleza pra saber o tipo de atendimento que esse hospital daqui tem. Porque eu nunca vi isso na minha vida. Adriana, Adriana, Deus abençoe, Adriana, Ologário, Olegário, Deus abençoe. Então, povo de Deus, vou terminar a live aqui. Me chama no WhatsApp, 083 991 48 07 75 Ajude a obra de Deus. Campanha da vitória, grupo de oração. Oração todo dia. Eu vou correr pro grupo agora. Vou correr agora pro grupo de oração. Vou levantar um clamor lá no grupo do WhatsApp. Porque toda meia-noite eu gosto de orar no grupo. E eu oro pro todo mundo no privado. Tá certo? O número do meu WhatsApp é 083 9 9 9148 Tá aqui embaixo, fixada. 0775 9 083 Primeiramente, bota o DDD. Escreve aí o DDD 083 que é da Paraíba. Aí você começa. 9 9 9148 07 07 08 3 9 9148 07 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 08 08 curtam a live com teu coraçãozinho com teu joinha aqui embaixo não deixem de compartilhar compartilhem jogue nos grupos marca teu amigo, marca tua amiga que precisa escutar essa live do começo até o fim eu creio que Deus vai falar tem gente do Japão me assistindo aqui a Regiane Oshiro Chaveirinho do Japão Deus abençoe tua vida filha diretamente do Japão me assistindo aí meu povo Glória a Deus Adete Cigano Deus abençoe tua vida em nome do Senhor Jesus Leonardo Jesus Deus abençoe tua vida Lara Sofia Deus abençoe tua vida meu amor tá Deus abençoe meu povo eu amo vocês do fundo do meu coração já tentaram comprar meu Instagram pra quem não sabe meu Instagram gente é José Carlos Fogo Puro viu quem tem Instagram aí quem quiser me seguir no Instagram corre lá pro Instagram José Carlos Fogo Puro me siga que lá tem vídeo de um minuto Deus é fiel é forte viu os vídeos de um minuto viu ajude uma obra de Deus tão gratificante quando a gente planta e colhe muito gratificante mano quando a gente faz pra Deus no outro dia a gente acorda de cabeça erguida porque fez o bem acredite talvez a gente acorda inquieto acorda inquieta mas é porque Deus nos inquieta a fazer o que ele quer o bem ao próximo usa fé aquela viúva tem um pouquinho de azeite mas o profeta disse entra dentro do teu quarto e ora porque vai ser multiplicado multiplicado o azeite a palavra diz que aquela mulher pegou até vasilho emprestado e Deus multiplicou o azeite da viúva faz pra Deus com um pouquinho que tu tem pra tu ver se Deus não multiplica Deus quer ver é a reação a fé tem coisas que a gente que temos que fazer nem pessoas que tem que fazer pela gente não a gente espera do profeta mas Deus espera da gente mesmo a atitude tu tá entendendo? eu não me troco não me vendo nem negocio o que a herança que papai me deu aleluia Deus eu quero cantar quero fechar a live cantando certo? vou cantar sim sei que os teus olhos eu te esqueci o louvor permanecem em mim gente eu quero que vocês peçam um louvor que vocês querem que eu cante aqui agora peçam um louvor que eu vou cantar agora aqui vamos ver se vocês o pedido do louvor que vocês pediram eu vou cantar aqui agora ao vivo ai Deus botem aí o pedido do louvor de vocês me peçam um louvor que eu canto qual o nome do louvor que vocês querem que eu cante? qual o louvor que vocês querem que eu cante agora aqui? pastor eu quero que você cante um louvor bota o nome do louvor ai pra ver se você canta a Adriana tá pedindo ressuscita mestre eu preciso de um milagre transforma minha vida ao meu estado faz tempo que eu não vejo a luz do dia estão tentando sepultar minha alegria tentando ouvir meus sonhos cancelando Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu depois de quatro dias ele reviveu mexe não a outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem tanto poder eu preciso tanto de um milagre outro louvor prioridade 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 é aquele louvor assim Deus tu conhece meu interior e também vê toda minha dor tô ansioso Deus Deus de todas as promessas que eu fiz pra ti vai pedindo louvor aí meu povo todas elas no meu tempo irão se cumprir eu sou o teu amigo filho filho meu tu lembra quando eu disse para Abraão eu vou fazer de ti uma grande nação porventura eu não cumpri outro só quem tem raiz suporta o que eu suportei só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei e ainda adorar como se nada tivesse acontecido e ainda adorar adorar até um dia clarear outro vai pedindo aí ninguém explica a Deus ninguém explica a Deus esse louvor eu esqueci ninguém explica a Deus mais grato a ti mais grato a ti mais consagrado oh faz-me senhor mais humilhado e cheio de amor faz-me mais grato a ti mais grato vai pedindo louvor aí meu povo que eu vou cantando tem um louvor aqui que eu quero cantar em homenagem a minha amiga que ela tá aqui é missionária e ajuda a obra de Deus comigo ela tá assistindo essa live aqui esse louvor é a cara dela que diz assim você me leva ao deserto pra falar de amor me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo o resto eu não sei esqueci você me leva no meio da tempestade vem falar comigo pra me dizer enfim que a tua fidelidade não acabou é a cara dela esse louvor ela tá assistindo essa live vai pedindo louvor aí meu povo já cantei raridade viu acabei de cantar quem mandou largar a rede quem mandou você parar volte para o mar alto no lugar da tua vergonha eu vou te honrar raridade eu acabei de cantar meu povo vai pedindo louvor aí que eu vou cantando Deus vai na frente abrindo o caminho quebrando as correntes tirando o espinho ordena os anjos pra contigo lutar ele abre as portas pra ninguém mais fechar ele trabalha pra que nele confie a caminha de noite de noite ou de dia erga suas mãos sua bênção chegou começa a cantar com muito louvor com muito louvor hype de louvor aí sou cantor não mas eu adoro a Deus eita glória hoje é a madrugada da vitória viu se você escutar esses louvor meu filho você pode acordar bem que a vitória é certa cadê meu povo vai pedindo aí então a gente me pedindo aqui louvor de Lázaro vamos lá louvor de Lázaro muito forte agora que Deus tá tocando aqui no meu coração filha eu quero tanto enxugar teu pranto filha eu quero ser teu filha eu quero ser teu Deus, filho eu quero tanto, enxugar teu planto, filho eu quero ser teu, filho eu quero ser o teu Deus, vai pedindo louvar aí meu povo, que eu vou cantando, tô lendo aqui, mapa do tesouro, Aline tá dizendo mapa do tesouro, ninguém é super homem, Deus não te fez de aço, não leve em teus ombros, além do que ele te deixou, o mundo é natural, a carne é mortal, é a realidade pra chegar no ideal, o inimigo luta pra você deixar a cruz, sem ela ele sabe que você deixou Jesus, vamos lá, vai passar, tem uma palavra pra você, não desanime, tudo que você pediu a Deus, já está vindo, Deus por esse dias te viu chorar, num canto escondido, você não conseguia falar, lembra? Deus só ouviu o teu gemido, mas o Deus que me enviou aqui, sabe de tudo, ele me mandou falar que vai mudar seu rumo, ele está enviando o consolo, pra sua alma, enxuga estas lágrimas no rosto, sabe porquê? Vai passar, eu sei que esta luta logo vai passar, tá doendo mais, não vai querer parar, vai pedindo aí meu povo, o louvor, barquinho, como é que é esse louvor do barquinho, hein? Meu barquinho, meu barquinho, eu esqueci, irmão, o louvor do barquinho, como é que se escreve, como é que se canta? Meu barquinho, barco, ah, o vento balançou, meu barquinho alto mar, o vento me secou, e quis me afogar, mas então eu clamei, o filho de Davi, é assim, hein? Ele me expirou, por isso estou aqui, o vento balançou, o vento repreendeu, e ele ordenou, o barco obedeceu, não temo mais o mar, pois firme está minha fé, o meu barquinho está, Jesus de Nazaré, não é assim, né? Vai deixando o louvor aí, pedi de oração. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, não importa o que eu sofri, não importa que eu sobrevivi, não é assim, louvor? Você pediu aí? Vai pedindo aí o louvor, que eu vou terminar a live, mas eu quero cantar. Vão pedindo aí o louvor, que eu estou cantando o que vocês estão pedindo aí. Espírito Santo, ore por mim, leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Acalma o meu coração, acalma o meu coração, o vento está soprando, mas é te adorando, que vença o meu coração, o vento está soprando. E o louvor de Elião Oliveira. Elião Oliveira. Tira essa tristeza do olhar, você não tem motivo de assim ficar. Se a luta quer te desanimar, você pode confiar, Deus vai agir. Tudo que Deus prometeu, Ele jamais te esqueceu, Ele vai te abençoar. Se levante a mão, não erga a cabeça, tenha fé, não se esqueça, que a vitória chega. Isso é Elião Oliveira. A Priscila está pedindo Jó. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar, abandona esse Deus e morre. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar, abandona esse Deus e morre. Mas... Aleluia Deus! Aleluia Deus! Não adoro pelo que Ele é, eu sou dEle, tudo é dEle. Jó Você não tem motivo Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A ilha é a rua A ilha é a glória E o louvor Eu não queria estar assim Aqui na frente de você É porque Deus é fiel, irmão Deus me deu Deus tomou Bendito seja Ao nome do Senhor A ele é a honra A ele é a glória E o louvor Eu só quero agradecer a Deus Por ter vocês na minha vida Por ter vocês aqui Pelo pouquinho Pelo pouquinho que Deus Ele colocou Eu nunca pensei que Deus Ia colocar tanta coisa assim Na minha vida Sabe Obrigado Obrigado, Deus Muito obrigado, Senhor Obrigado Obrigado a todos pela força, irmão Obrigado a todos que me acompanham do começo É isso, sabe Obrigado a todos por tudo Obrigado pelo carinho de cada um de vocês Eu amo todo mundo, sabe Que me segue Todo mundo que me acompanha aqui nas redes sociais Só Deus, sabe Muitas das vezes Quando eu estou sem força, sabe Para entregar algo Às vezes eu estou Acabado, destruído, sabe Mas eu entro para fazer a vontade de Deus Às vezes eu falo com Deus Deus, eu estou sem força para falar Para o teu povo Está a tua vontade, Deus Às vezes eu me sinto assim Deus, eu estou tão fraco Tão, tão para baixo O que eu vou transmitir para o teu povo Aí Deus me renova Deus me usa da forma dele Do jeito dele E eu estou aqui Chorando de alegria, sabe Agradecendo ao público que Deus colocou Para a glória de Deus Eu não sou melhor do que ninguém Eu não me acho melhor do que ninguém Deus, ele colocou meio milhão de seguidores Para me seguir É porque ele sabe Ele tem propósito na minha vida E eu não me acho mais do que ninguém, irmão Sabe O que eu tenho Eu quero Eu sempre dividir para as pessoas É igual aquele louvor Eu não sou artista Eu não sou celebridade Eu sou apenas a voz que clama no deserto Tá o meu amigo aí Apóstolo Henrique Deus abençoe tua vida, filho Tô vendo ele assistir na live aí Vai pedindo, gente O louvor aí É porque Esse louvor foi forte Esse louvor tocou na minha alma Jó Meu Deus Meu Deus Quando eu descobri o diagnóstico O diagnóstico Eu tô nem conseguindo falar Tá vendo, irmão Quando eu descobri o diagnóstico De assessor positivo Não foi fácil Não foi fácil Porque até hoje Eu sou julgado Massacrado Pisado Mas eu não abaixo minha cabeça Através disso Que Deus Deus abriu as portas Porque Pra Deus abrir as portas Na minha vida Foi necessário A enfermidade chegar Porque se a enfermidade Não tivesse chegado Deus Eu não teria abrido as portas Deus deu um freio Na minha vida Pra me dar vitória E eu agradeço a Deus Porque até o que era Pra nos matar Nos fortalece Vai pedindo aí, gente O louvor Aquieta minha alma Vai meu coração Ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade Descobri É porque eu não sei Esse louvor todo, irmão Mas é lindo Voz da verdade Só um milagre Só um milagre Tem calma Elião Oliveira Tem calma Não sei esse louvor Por toda a minha vida Tá vendo que eu já tô sorrindo Tava chorando, né? Ó Senhor Ó Senhor, te louvarei Pois meu corpo É tua vida E nunca Me cansarei Posso ouvir a tua voz É mais doce É mais doce do que o mel Que me tira Que me tira desta cova E me leva E me leva até o céu E me leva até o céu Não há doença Não há doença Nem cura Que fiquem de pé diante de vós E a tempestade Se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois a palavra É cura Escudo para os que nele crer Não chore Porque Pastor Vou sair da Vou sair aqui da live Vou dormir, tá? Que Deus abençoe Deus abençoe, viu? Sua vida, viu? A Adriana tá pedindo Louvor de Bruna Carla Louvor de Bruna Carla Tem um louvor de Bruna Carla Que se chama Espírito Santo Sei que estás aqui Espírito de Deus Então consola Sola Me ensina o teu caminho Então, meu povo Eu vou dormir Dormir não, né? Vou atender vocês no WhatsApp 083991480 Peraí, tô ficando até confuso agora Número do meu WhatsApp 083991480775 Tá certo? Fiquei na paz De Deus Tá certo, meu povo? Fiquei na paz de Deus Até a próxima Tchau Tchau